Alô, aqui estou em mais um episódio do Papo com Clê, em parceria com a WePlay Music TV, uma plataforma de streaming focada nos shows ao vivo. Aliás, meu convidado hoje, Luiz Felipe Carneiro, também é um aficionado em shows ao vivo. A gente estava falando aqui que muita gente jogou fora os DVDs, as fitas cassetes, e às vezes a gente não tem onde assistir. Então, o WePlay Music TV é um lugar bacana pra você ir lá. Tem vários shows históricos. Aliás, a gente vai deixar aqui passando o show da Kassia Ehler. Pretinho, bota ali rolando aí, ó. Só está faltando a bateria do laptop, do Cleclito. Querido, vou rodar a ampuleta aqui. Quanto tempo tem essa ampuleta? É, mas tem duas horas e quinze. Ah, é um bom tempo. Irmão, deixa eu aqui botar o meu laptop aqui de ladinho, até que pode o Ivan pegar. Me dá a mão aqui. Não, nas duas, porra. Queria te agradecer por você ter me inspirado pra caralho quando você veio aqui no iniciozinho do canal. Foi, né? Tem quantos anos aquilo? Isso tem uns quatro anos ou cinco. E não é todo mundo que é generoso como você foi comigo. Não, imagina. Obrigado. Você também me ajudou. Não, mas de verdade, cara, assim. Um, você me disse que você fazia um vídeo por dia. Aí você seguiu, né? E aí... Não, e você falou uma outra coisa que eu sigo como critério. Você falou, cara, quando alguém quer ir no meu canal, eu falo, pô, faz, sei lá, um ano de vídeo, um mês de vídeo. E depois a gente conversa. A gente conversa. E aquilo mexeu comigo que eu falei, é verdade. Mas você veio aqui e, tipo, me inspirou e abriu portas pra mim. Um monte de gente começou a me seguir naquela época por conta de você. Depois você me levou no teu canal também. Então, obrigado, viu? Não, eu que agradeço. Mais um apaixonado por música, né? Vem cá. Ô, ô, pretinho, vai vir o carregador. Vem, entra aqui, porra. Cara, como começa essa tua história? Tá limpinha a tua tela, hein? Tá terrível, né? Povo que fala cuspindo, bicho. É foda. É porque eu faço vídeo na frente do computador, do Felipe. O Lu me quebra. Cara, como que foi teu primeiro contato com a música, assim? Porque tu é um aficionado. Eu acho que tu é mais apaixonado que eu. Da onde vem essa paixão? Qual é a tua primeira lembrança do teu encontro com a música, cara? É engraçado que eu tenho uma série no canal chamado Grandes Músicos que eu entrevisto os grandes músicos brasileiros. Aqueles que ficam lá no palco na banda do Chico Buarque, do Caetano, do Gil e que têm histórias maravilhosas e que, às vezes, as pessoas não entrevistam e não têm oportunidade de contar as histórias maravilhosas. Eu sempre começo com essa pergunta. É como a música entrou na sua vida? Mas eu nunca pensei como a música entrou na minha vida. Mas a minha casa sempre foi muito musical. Quando eu morava com os meus pais, eu me lembro que eles tinham uns LPs. Eu ficava vendo aquilo, mesmo muito pequeno. Você vê a Gal Costa, né? Que a gente perdeu recentemente. Tinha lá o Gal Tropical, o LP. E eu via aquela foto linda dela com aquela rosa aqui. Aquilo me chamava atenção. E, por algum motivo, loja de disco, desde que eu tenho três anos de idade, era o lugar que eu queria estar, né? Qual que você ia muito, moleque? Ah, eu era criança na Barra da Tijuca. Então, era o Barra Shopping. Tinha a loja Gabriela lá, né? Que era... Tinha a KL também, a Breno Costa. KL e discos. Tipo, lojas americanas, Mésbla, Sears. Tudo vendia disco, né? E me chamava muita atenção. E eu tava até aqui na entrada do teu estúdio. Eu vi que tem um álbum do Bozo. Um LP do Bozo. Você teve esse também? Eu tinha aquilo. Talvez tenha sido o primeiro LP da minha vida. Que é o Bozo num teleférico. Acho que no Play Center, sei lá. E... Aí, pô, foi Bozo essa coisa. Mas eu me lembro, por exemplo, tinha um LP do Bozo que tinha uma música do Magazine. Acho que era o Tic Tic Nervoso. E aquilo já começou a chamar a minha atenção. Então, muito cedo, o disco da Blitz, As Aventuras da Blitz, 82. Em 83, eu já pedi pra minha mãe, junto com meu irmão, assim. Então, com quatro anos, eu já tava correndo atrás dessa geração do rock Brasil que tava começando, né? A MPB te pegou no início ali ou não? Olha, foi o rock... Que te pegou mesmo. Foi o rock Barão Vermelho. Eu me lembro que o Rock in Rio de 85 eu chorei em casa porque eu queria ver o Barão Vermelho e meu pai não me levou. Lógico, eu tinha cinco anos de idade, né? Mas a MPB me pegou mesmo naquela minissérie Anos Rebeldes. Eu tinha 11, 12 anos de idade que começava com Caetano cantando Alegria, Alegria, né? E aí um mundo novo se abriu. Porque eu falei, cara, o que que é isso? Aí meu pai falou, isso daí é Caetano Veloso. E aí eu comecei a comprar coletâneas do Caetano, algum disco. E aí eu fui fazendo a lista. Depois do Caetano, o que que vai ser? Vai ser Gilberto Gil. Aí agora... Aí minha mãe, agora escuta Gal Costa. E eles tinham essa mesma paixão, assim, pela música. É, é. Mas vem cá, rock nacional. Me conta, porque isso aí é geracional e a gente viveu mais ou menos a mesma coisa, né? É. Primeiro encontro com rock foi Blitz? Foi Blitz. Me lembro bem do LP que a gente comprou na Mesbla. E chegamos em casa, eu e meu irmão escutando o LP e a gente viu que as últimas duas músicas estavam arranhadas, né? E tinha um anúncio na capa falando, as duas últimas músicas estão arranhadas por causa da censura. Então eles colocaram um prego mesmo pra mostrar a violência da censura, né? Só que a gente não leu a capa. Eu me lembrei, eu, meu irmão e minha mãe, a gente voltando pra Mesbla pra trocar o LP e o cara falando, não, todos os LPs estão assim. Aí ele, mas tá tudo arranhado. Eu lembro do primeiro, daquele compacto que o outro lado era nada, nada, nada. Cara, acabou que virou um puta marketing, né? Porra, sensacional. Você pirou com o que ali na Blitz? Eu me lembro que o colorido me chamou muita atenção, sabe? De cara, assim. A Blitz tinha tudo, né? Era um pacote completo. Eu tinha álbum de figurinha, que eu tenho até hoje completo, sabe? As cores, aquela capa, o fato de ter duas mulheres na banda, porque geralmente você vê no rock uma coisa meio que só tem homem, né? Então tinham duas mulheres fazendo backing vocal. As letras engraçadas. E um backing que era diferente, porque repetia as falas, né? Não era bem backing vocal, era, né? Não era, eram meio que meus vocalistas também. O dia mesmo, tá falando com um amigo meu, o que que melhor representa o Rio de Janeiro, cara? Evandro Mesquite e Fernando Abreu. Assim, a síntese do Rio de Janeiro, pela forma de falar, sabe? Pelo estilo. E os dois eram da Blitz, o Evandro até hoje. Dos anos 80, acho que carioca mesmo. É impressionante, assim. Então a Blitz era esse pacote completo. Então a Blitz é muito responsável. E eu tinha um amigo meu, que morreu na Covid, né? O Rodrigo Rodrigues. E ele escreveu a biografia da Blitz. Então a gente dividiu muito essa paixão pela Blitz. A gente tinha esses papos falando, cara, a Blitz era... Se não fosse a Blitz, a nossa vida seria diferente. Entendeu? É, eu acho que não teria tido o rock nacional com a força. Pois é, porque a Blitz arrombou as portas. Todas as biografias que falam desse momento falam a mesma coisa. Se não tivesse tido a Blitz, a gente não sabe o que teria acontecido. Pois é. E, pô, o Evandro, cara, super gente boa. Fernando Abreu, o Juba. O Juba é sensacional. O Juba é o... O Juba é o nosso vizinho aqui, né? É um dos maiores contadores de história. O Juba é maravilhoso. Ele tem que escrever um livro com as memórias. Do Juba, né? É, porque o Juba entra na Blitz, ele já era músico profissional, né? Sim, sim. O pessoal zoava, pô, mas você é feio, você é careca. E, pô, mas eu toco direitinho. Não, e ele conta na entrevista que a galera achou ele feio e não queria que falaram, ó, então tá. Então, se você botar um óculos e um boné, você pode entrar na Blitz. Hoje isso era um absurdo, imagina. Cara, no bom, hoje ia ser todo mundo cancelado. Você foi no show da Blitz? Cara, na época, na época não. O show da Blitz que eu fui foi quando eles fizeram um retorno em 94, que saiu até um CD ao vivo gravado no Imperato, e eu assisti alguns shows daquela turnê, mas... Eu assisti todos. Eu assisti todos e era... Eu te falei do meu próximo projeto, que vai falar sobre Cassia Heller no Rock in Rio, né? Também vai ter Blitz, né? Depende se eu... Vou bater um papo contigo pra você me falar sobre esses shows da Blitz no Canecão. Então, esses 50 maiores shows da história da música é um dos livros, e esse aqui já saiu, né? Esse já saiu. Tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Mas como que foi esse processo? Vem a Blitz, aí você ficou enlouquecido com... Porque eu fiquei enlouquecido com raríssimas exceções, quase tudo. Do que foi saindo. Sim. Eu me lembro que a RPM mexeu muito comigo. Também teve figurinha, álbum, e o caramba. O Traje, a gente ouviu até cansar, porque era... Aquele primeiro disco do Traje é uma coletânea, né? O Nós Vamos Invadir Só. Só tem sucesso, né? Sim, que é impressionante. E eu me lembro, você deve se lembrar, que naquela época saía muita coletânea em LP. Eu me lembro que tinha um que se chamava Overdose, o outro se chamava Hiper, sei lá o quê, que era o meio que tinha uma música do Ira. Geralmente era som livre que lançava. Tinha a música do Ira, tinha uma do Barão, tinha uma do Lulu. Então era uma forma de você ter... Ter um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Numa época que a gente tinha que ir lá comprar o disco com a mesada, e sei lá, você comprava um por mês, né? Ou então um disco de novela, às vezes, que também tinha um pouquinho de tudo, né? Então isso foi muito importante. Mas depois eu fui comprando discos. Eu acho que... Desse início, qual que você escutou? Tipo, até não aguentar mais. A Blitz meio que foi a responsável por tudo, mas eu acho que as bandas que eu mais escutei mesmo foi Barão, Engenheiros e Legião. As pessoas falam assim, me colocam meio que quase como representante de fãs da Legião Urbana, porque, pô, Legião Urbana não sei o quê. Mas a verdade é que quando eu era moleque, eu escutava muito mais Engenheiros do Novaí do que Legião Urbana. Eu era tarado por Engenheiros. Aliás, eu acho que pouquíssimas pessoas vêm aqui e falam que eram tarados por Engenheiros do Novaí. E eu era apaixonado. Engraçado que eu tinha dois amigos, assim, né? Um me apresentou Legião, que é o Diego, que é um amigo meu que hoje é Procurador Federal, mora no Sul. E o Daniel Gonzaga, filho do Gonzaguinho, me apresentou Engenheiros. Que curioso. E, cara, era foda, porque aquilo mexeu muito comigo. Ele me mostrou Engenheiros naquela coletânea Rock Grande do Sul. Que, se eu não me engano, tinha duas. Tinha, eu presto atenção no que eles dizem, e sopa de letrinha. É, eu acho que... Se eu não me engano, se era uma ou duas. Eu não sei se era toda a forma de poder ou segurança. Mas, enfim. Eu acho que talvez seja segurança e sopa de letrinha. É, eu acho que sim. Mas, enfim, aí nenhum de nós, replicantes, toda aquela galera. Aí ali, bicho, aquilo me abriu. E aí, quando saiu o álbum, eu comprei. E aí eu me lembro que a única banda que acontecesse comigo, quando sai o segundo, sai o baixista, o Humberto tem outro visual, e tá no... Tipo assim, eu me lembro que eu comprei, e falei, que bom, é? É outra banda. É outra banda. Porque não eram nem as funções, né? É? Não, é outra banda. Outro som. Caramba, que som. Mas, homem, aquele disco amarelinho, o segundo, talvez tenha sido um dos álbuns que eu mais escutei. Também. Aquele, talvez seja um dos cinco discos que eu mais escutei na vida. Aquele, pra mim, é uma outra coletânea. Apesar que o Engenheiros tem aquelas últimas ali que são sempre... Que só o fã ama, né? É. Não, mas... Eu fiquei muito feliz. Eu até entrevistei o Humberto. Foi a última entrevista antes da pandemia. O canal que foi quando ele tava fazendo o show de 30 anos da Revolta dos Dantes. Aí a gente pôde conversar sobre o álbum. E realmente é muito louco. Eu me lembro, eu tinha sete anos de idade quando saiu. Meus pais viajaram. Eu fui dormir na casa da minha avó em São Conrado. E a gente andava... Acho que era Jardineiro o nome, que eram uns ônibus meio abertos que passavam pela Avenida Neymar. E o Tião Aquiman ficava escutando Terra de Gigantes, Infinita Raim. Cara, Terra de Gigantes, eu acho que talvez... Você falou Terra de Gigantes. Eu tava na casa do Daniel Gonzaga. A gente tava fazendo alguma coisa e tocou no rádio. A gente parou. Quando começou... Ei, mãe! Aquilo, irmão... Eu lembro até hoje. Eu acho que foi a coisa mais impactante da minha infância e adolescência de ouvir no rádio. E a gente quase chorou. E a gente tinha que ficar esperando pra tocar de novo. Não tinha o disco ainda, era uma antecipação. Tinha que escutar no rádio. Dá vontade de sair e comprar uma guitarra elétrica. E até hoje eu escuto essa música. Se eu escutar, eu me emociono. É uma música muito linda. Esse disco realmente, cara. Esse disco é foda. É muito bom. E depois saiu o Oscar, o Diego, Não Assam Ninguém, que também é sensacional. E depois saiu um que esse eu escutei tanto quanto A Revolta de Dantes, que é o Alívio Imediato. Que é o Ao Vivo no Canicão. E que eu tava na gravação. Outro dia eu tive a chance até de falar isso pra Augusto Lix. Pô, eu tava na gravação e... É muito louco, assim. No lançamento do livro do Caetano, eu tava lá, eu e o Tito, a gente escreveu o livro junto. Aí tava lá aquela fila, Aí de repente eu vejo e falo, eu não acredito, Augusto Lix veio, tá na fila pra eu assinar o meu livro pra ele. O cara que, tipo, ficava lá escutando a guitarra dele em Terra de Gigante, sabe? Isso é muito legal, né? Tá muito bacana. É, o Engenheiros é uma pena quando... Eu não gosto de banda que não é mais a banda e que volta com outros integrantes, assim, eu acho que o Engenheiros pra mim foi meio estranho. O próprio RPM quando voltou, original, eu achei legal. Depois quando entra outros integrantes, foi meio estranho. agora fez bem, né? Porque ele meio que assumiu a carreira solo mesmo, né? Mas quando ele vier aqui, eu vou falar pra ele. Cara, eu tenho uma dificuldade de assistir show quando o cantor muda muito as melodias, sabe? E o Humberto é dos que mais muda. Quando a gente era moleque, ele mudava, mudava as letras, às vezes, aí a gente vibrava. Mas virou um negócio que ele vai pro... Ele oitava pra cima e aí muda, e muda a melodia, muda aí. Aí, cara, eu como... Hoje eu vou como um fã, não é aquele fã que tá na beira do palco conectado, mas um fã que quer ouvir as músicas, né? E aí, cara, ele muda muito. Acho que ele é um dos que mais muda, cara. É, ele sempre teve essa marca, como você falou, né? Desde quando a gente era moleque, sempre tinha uma... Um final de frase que ele mudava a rima, aí eu achava foda. Mas aí começou a me... E na verdade, o brasileiro tem uma... Você vai em muito show gringo? Você vai muito mais em shows do que eu até se fazer review? Você acha que isso é uma... Os brasileiros fazem mais isso do que os gringos de mudar a melodia, mexer no arranjo, a ponto de você quase não reconhecer, às vezes? Talvez sim. É lógico, mesmo no show gringo sempre tem aquele momento acústico, que eu particularmente não gosto. Eu gosto de escutar o negócio original, como na gravação original. Às vezes é aquela gravação que você tá doido pra ver, aí o cara vai e manda... É o que o Harry Clapton sempre faz com Leila, por exemplo, né? Mas o que acontece muito é que a galera tá ficando mais velha, a voz tem que economizar a voz, tudo. Então sobe lá... Baixa tom, né? Então é... Tem que tocar... Cantar num tom mais baixo. Então isso daí é algo que... Você vai num show do Paul McCartney hoje, isso é um debate que eu tenho muito com o Biofá, né? Que faz conversa de botiquim comigo no canal, né? Porque a voz... A voz do Paul McCartney hoje tá bem ruim, né? Comparado com o que era, lógico. Assim, eu falo, enquanto o Paul McCartney estiver vivo e... Mesmo sem voz, eu vou a todos os shows do Paul McCartney, mas tem gente que fica incomodado com isso, sabe? Fala, não, não quero ver aquele Paul com aquela voz maravilhosa agora cantando desse jeito, sabe? Mas é isso, né? É a idade. Tá todo mundo aí com 80 anos. E é bom falar que ele foi com a voz muito boa até uns 10 anos atrás a voz dele tava ok. Ainda tava, né? Tanto que você repara, o Paul, ele não lança mais disco ao vivo. O Paul lançava disco ao vivo o tempo todo, né? Não tem mais. Eu acho que muito por causa disso. Pelo menos é o que eu acho. É o que o cara mais ama fazer do caralho, ver o cara com 80 anos fazendo turnê mundial, né? Pô, numa altura dessa, pô, o que que você vai... Posso pegar um pouco d'água? Claro, querido. Porque eu tô com uma sinusite, peço até desculpas pela minha voz meio fanha, mas... Esses discos foram saindo, a Legião mexeu muito com você também, porque eu te confesso que o Cazuza mexeu mais comigo do que o Renato num primeiro momento. Eu amava as músicas, mas eu não era um cara muito... Eu não era um cara que fazia muitas reflexões. E o Cazuza... As reflexões que eu fazia eram as que o Cazuza fazia, né? O início do amor, do afeto, das relações. E aquilo me pegou. O Renato foi me pegar o mais velho, tipo, o Teatro dos Vampiros, essas músicas, hoje, se eu escutar, eu choro. Como era a tua relação com o Legião Urbana? É, o Cazuza era feliz, o Renato era triste, né? Eu comecei pelo Cazuza, porque, assim como a Blitz, acho que aqueles primeiros discos do Barão, o primeiro, principalmente, que é meu disco predileto do Barão, é muito Rio de Janeiro aquilo. Aquele som é o Rio de Janeiro. Você falou de carioca, você tá aí mais um, né? Pois é. Cazuza, hiper carioca. Pois é. Você sente o cheiro. Eu tinha três anos quando saiu o primeiro disco do Barão, mas eu consigo sentir o cheiro daquela época quando eu escuto aquela gravação, sabe? Então eu comecei com o Barão, mas é aquilo, quando eu era muito moleque eu também não tava prestando atenção nas letras, né? Prestava atenção na Blitz, aquela Bete frígida, né? O calma, Bete, calma. Minha mãe se chama Bete, então você imagina o quanto eu e minha irmã a gente não ficava zoando minha mãe, né? Calma, Bete, calma. Então, é... A Legião, assim, ela me pegou no segundo disco, tanto que eu me lembro que eu ganhei o dois antes de ganhar o primeiro, né? E, cara, aquilo já me mexeu. Eu tinha seis anos de idade, mas alguma coisa já me falava naquelas letras do Renato, né? E quando eu vejo Que País É Esse, aí eu me lembro que meu pai me deu o disco, eu tava em férias, férias de fim de ano, e eu vi aquela letra de faroeste caboclo, eu me lembro a primeira vez que eu escutei na vida faroeste caboclo, eu falei, eu só vou dormir quando eu decorar essa letra. E assim foi, né? Porque eu consigo decorar as coisas. Hoje... Eu nunca decorei essa inteira. Falei, cara, só vou dormir. Aí aquilo me pegou. O Que País É Esse, apesar de ser uma... uma letra, assim, juvenil demais, né? O Renato fez, acho que em 78, né? Mas é aquilo, quando eu escutei pela primeira vez, eu tinha sete, oito anos. Aí eu falei, caramba, Que País É Esse mesmo? Ou seja, meio que já começou... E ela é, apesar de ter escrito novo, é meio que atemporal, né? Atemporal, total. Mas é uma letra, por exemplo, eu acho a letra de Brasil do Cazuza mais rica do que a De Que País É Esse. Mas também o Cazuza fez, ele já tava, sabe? Inclusive, acho que o... O Cazuza, acho que falou isso pro Renato, que tinha feito Que País É Esse, como uma... uma resposta, você fala, pô, agora deixa eu fazer a minha, pô, o cara fez Que País É Esse, né? Aliás, você tá nesse momento de pesquisa de Cazuza, né? Tô, cara, desde a pandemia. Eu não quero notar aqui de Cazuza, porque é o maior ídolo, né? Eu posso dizer. Não, eu amo Cazuza, assim, é um cara que me marcou muito, eu nunca consegui ver um show do Cazuza, eu me lembro que quando o Cazuza tava fazendo a temporada do Ideologia no Canecão, do Tempo Não Para, se você pegar o LP, você vai ver que foi gravado entre os dias 12 e 14 de outubro de 88. E nesse fim de semana meu pai tava fazendo 40 anos. E meu pai me levava aos shows no Canecão, eu pedi, ele me levava. Aí eu falei pra minha mãe, acho que eu vou pedir pra ele me levar pro show do Cazuza. Aí minha mãe falou, não, esse fim de semana são os 40 anos dele, vai ter uma festa, deixa ele quietinho, não enche o saco do teu pai, não. Aí eu não pedi, ou seja, não consegui ver o Cazuza. Mas, pouco antes dele morrer, eu tava no Fashion Mall, aquele shopping lá em São Conrado, e vi o Cazuza, ele tava de cadeira de rodas com vários amigos, o nosso olhar se cruzou, assim, foi uma coisa muito marcante, né? Então o Cazuza, pra mim, ele, assim, até pelo fato de não ter visto um show dele, ele, além de um ídolo, de um cara que eu admiro, é uma coisa, assim, que tá muito, eu não sei explicar, sabe? Então, agora tá fazendo esse trabalho é muito bacana, né? Eu tô fazendo a pesquisa pra uma espécie de biografia, ainda vai demorar muito, porque os projetos se atropelam, mas, é, tô pesquisando tudo, sabe? A Lucinha, a mãe dele, a Fabi, lá que cuida de tudo, foram super generosas de me, assim, abrir os arquivos, as coisas pessoais dele, pra me ajudar nessa pesquisa, né? Ainda vai demorar, mas é uma coisa, o que eu tenho de material... O que que você esbarrou nessa tua busca, por exemplo, no acervo lá dela, assim, que te impactou? Porque eu me emociono muito com essas coisas, sabe? tem coisas muito legais, tipo, a letra original de poema que ele escreveu pra avó dele quando morreu e que acabou se transformando num dos maiores sucessos na voz do Neymato Grosso, né? Você viu que a folha é onde ele escreveu? É, o original lá, escrito a caneta, sabe? Várias letras eu vi assim, é... Tem um set list. Tinha rascunhos, assim, tinha muito riscado ou não? Tinha alguns riscados, sim, mas ele era muito, já era uma coisa já pronta, sabe? Tinha, sei lá, o set list de um show que nunca aconteceu, porque ele morreu antes, né? Então tem coisas sensacionais, as bandanas, a roupa da última turnê, sabe? Agora, quatro dias atrás eu tava vendo essas roupas, né? Então, a Lucinha, ela guardou tudo, né? É impressionante. Eu não sei se existe outra artista no mundo que tenha a memória tão guardada quanto a Cazuzzi. O Renato não tem? Não sei, cara, eu não sei o que o filho, o Juliano... Guardou, de como guardou. Teve um bazar no Retiro dos Artistas alguns anos atrás que venderam alguns objetos pessoais, Renato. Não eram objetos históricos, por assim dizer, não era uma letra manuscrita, eram roupas, tudo. Eu até comprei um LP do Bruce Springsteen, que era dele, sabe? Então, mas eu não sei, assim, ontem mesmo, por acaso, eu tava em frente ao prédio do Renato Russo, tava conversando com um amigo meu, falei, cara, esse prédio é tipo Dakota brasileiro, né? E parece que o negócio ainda tá meio que montado lá, assim. O do Renato? parece que tem coisas lá, pelo menos eu li há um tempo atrás, uma pessoa outro dia lá me falou que não tinha muito tempo, o carro dele... Eu acho que quem sabe disso é o Frois, né? Apesar da briga dele com o filho, ele sabe de tudo, né? Certamente, né? Quando o Frois foi, a polícia apareceu aquela ação bizarra, né? Eu achei que ia passar aqui também, porque a gente fez o dueto juntos, então várias coisas da legião estavam aqui, só que eu fiquei apavorado, a gente não tava no estúdio, ninguém foi, cara, nem vamos no estúdio que talvez bata a polícia lá. aí até o Marcelo pegou pra becapear as coisas, né? Que estavam aqui, mas eu fiquei morrendo de medo, cara, e foi uma ação meio sem pena em cabeça, né, cara? É, o Marcelo, a gente tem que agradecer muito a ele, os fãs da legião, né? Porque ele conseguiu lançar muita coisa, né? Na época, o show do Metropolitan, aquele show do Parcadão. Esse é maravilhoso. É maravilhoso, cara, o DVD parece assim que tá pronto, tudo, sei lá, acho que a galera, os músicos, todo mundo já recebeu que tinha que, você tá pronto, deve ter até capa, Não, todo mundo recebeu porque eu tenho essa memória, eu tava na casa do Trilha um dia, e aí confirmou que eles iam ganhar uma grana, e cara, a galera tá sempre meio sem grana, né? E aí eu me lembro que o Jean teve que assinar lá na casa do Trilha aquela licença de uso de imagem, todo mundo ganhou uma grana, mas nunca saiu, né? Pois é, e o DVD acabou, praticamente não existe mais e não saiu, né? Depois a gente vai pra WePlay aí. Mas tudo da Legião é meio complexo porque tem a briga da família, Não, e vou te falar mais, a Legião, se saiu DVD, vai ter gente comprando aparelho de DVD pra assistir, sabe? Porque a Legião, você sabe como é que é, né? Os fãs, é uma coisa um pouco acima da média. Acho que não existe outro artista com esse apelo com fã, né? É uma religião. Sei lá, vai sair um disco de raridade da Legião Urbana, mas vai sair só em fita cassete. As pessoas vão falar, cara, eu tenho que comprar o Aquman pra escutar isso. Você como fã de música sente falta daquelas caixas aqui luxuosas, porque eu, cara, as caixas são muito ruins que saem aqui, não é culpa nem dos pesquisadores, o Frost mesmo, esteve envolvido, a gravadora, o Faúr é outro, o Charles Gavan, mas, pô, aquelas caixas mesmo, que você abre a caixa e tem letra, que tem dos Beatles pra caramba, pô, do Kiss, do The Doors, a gente, pô, compraria, eu compraria uma caixa da Legião, podia ser mil reais, eu acho que eu compraria. Pois é, cara, eu, em uma caixa da Legião, podia sair com 20 CDs, ser caro, que ia vender, né? A coisa que mais me dá prazer de comprar, lá fora, né? São esses boxes, só recentemente o do Revolver, dos Beatles, né? Eu adoro, eu adoro ficar escutando aqueles outtakes, aquele livro com aquelas fotos maravilhosas, textos inéditos. Aqui no Brasil, acho que até por uma questão financeira mesmo, a gente, é, teve esse costume por um período muito curto, eu acho que muito graças ao Marcelo Frois, né? A gente, eu brinco com ele, aquela caixa ensaio geral, que foi a primeirona que saiu do Gilberto Gil, que é uma caixa prateada, que saiu pela, na época era Poligrã, acho que ainda era Poligrã, agora é Universal, o meu primeiro salário eu gastei naquela caixa, meu primeiro salário, de estagiário, assim, eu falei, pô, comprar essa caixa. E depois ele lançou a da Warner também, que é uma caixa linda com tecido, colorido. acho que essas duas são as mais legais, né? É sensacional. Porque a Legião é de lata ali. Não, a Legião, assim, são os discos numa lata. E para lamas também. Também. Mas, por exemplo, o Frois lançou aqueles dois cubos lindos da Nara Leão, que também é sensacional, tem discos de raridades lá, mas eu acho que essas do Gil são, cara, é nível internacional, assim, melhor do que, talvez seja melhor do que 95% do que saiu lá fora, pela quantia... Pô, o Frois, ele recuperou discos do Gil que nunca foram lançados e que estavam lá prontos, sabe? Então, realmente, é um trabalho, só que... E sai de linha, você não consegue comprar mais, deve estar no Ebay, alguém deve estar vendendo isso. Vai ver quanto está no Mercado Livre, uma caixa dessa. Porra. Então, ainda bem que foi numa época que eu podia comprar tudo, sabe? Então, tem essas caixas todas, porque se fosse hoje eu ia ficar maluco, sabe? Ia vender o rim, a alma, pra ter aquela caixa do Gil. Falando em comprar coisas caras, qual foi o ato mais insano que você fez em relação a música de comprar alguma coisa num leilão? Já cometeu algum ato desse? Cara, eu não sou desses, não. Tem gente que, principalmente com LP, né? De gastar uma fortuna em vinil, eu não ligo pra isso e digo mais. Eu prefiro comprar um LP zero quilômetro do que o original mono de 1965, entendeu? Teu lance é o som. Ouvir a música. Meu lance é o som. Eu me lembro, assim, que isso daí foi uma coisa que eu fiz. Era uma loja que tinha no Barra Shopping chamado Aquidiscos. Nossa, comprei muito lá. E tinha um box do Fred Mercury, que era um negócio de couro lindo com uma foto dele. eu vi aquilo e eu fiquei, caramba. Aí eu perguntei o preço, era uma coisa, na época eu tava na escola, assim, era uma coisa muito além e eu falei, cara, eu vou juntar dinheiro pra comprar isso. Eu fui juntando o dinheiro da merenda, juntando o dinheiro do que sobrava do cinema, não sei o que, fui juntando e aí um dia eu juntei, eu cheguei lá na loja e a caixa não tava mais lá. Mas eu falei, pô, aquela caixa, ah não, tá aqui, a gente tirou da vitrine porque ninguém vai comprar isso mesmo. Eu falei, não, eu vou comprar. Você tem até hoje? Tem até hoje, tá lá. E é uma caixa linda, assim, que tem os discos dele, tem um bando de outtake, tem CDs só de entrevistas. O teu pai não comprava essas coisas, assim, se você botasse pilha pra ele escutar ou não? Não, não. O meu pai, assim, ele não era muito de consumir disco, ele às vezes ia numa loja a gente comprava um CD do Netskin cool, sabe, uma coisa assim, mas ele não, o meu pai sempre foi mais, o que tiver rolando tá bom, entendeu? É, porque o meu pai, cara, a gente morava no apartamento que ele era tão anti-consumo que ele contratava tipo um arquiteto pra fazer a casa que ele não queria nem saber que cor ia ser, imagina. E a televisão ficava no quarto da Elza, que era a pessoa que cuidava lá, que limpava apartamento, que ficou a vida inteira com a gente. E era uma televisão dela, desse tamanhinho, e ele assistia tudo no quarto dela, nunca comprou nada disso. Então eu ficava muito puto porque não tinha um som na sala e ele tinha um sócio que era ao contrário, era aquele cara que amava a própria casa, então tinha um telão que era a definição era horrível, né, porque ainda era um negócio enorme que ficava na frente, aí projetava e aí quando saiu o Videolaser, o sócio dele tinha tudo de Videolaser. Eu comprei vários. De Videolaser? De Videolaser. Porra, eu não tive, cara. Eu me lembro que foi uma coisa maravilhosa, acho que foi em 94, um amigo meu tinha um Videolaser por conta do pai também, que tinha um room theater que eu nunca vi na minha vida, e eu falei, porra, comprar um Videolaser. Aí, por exemplo, nesse caso, o meu pai se empolgou, aí a gente estava indo para os Estados Unidos. Então eu tentei convencer meu pai, ele não quis, Renato é maluco, compra esses negócios, ele detestava música. Meu pai comprou o aparelho de Videolaser e eu comprei, sei lá, eu acho que uns 10, assim, eu ficava vendo aquilo, cara, porra, eu me lembro do Pulse, do Pink Floyd, porra, eu ficava vendo aquilo, cara, e eu estava numa fase, assim, foi a única fase que eu ficava fumando maconha, sério. Tu foi maconheiro de ficar nele? Não consigo imaginar. Eu ficava fumando maconha e colocava o Pulse em Videolaser, assim, eu devia ter o que, sei lá, uns 15. Tem duas coisas que você não tem cara, maconheiro e flamenguista, você é os dois, né? Aí eu ficava vendo o Pulse, cara, aí tinha um momento quando ia para o final do show que eu não via o show, eu via um castelo, assim, com garções de smoking servindo, parecia que era o Palácio de Versalhes, eu não conseguia mais ver o show, eu falava, cara, não, o que que está acontecendo? Eu fazia assim, eu falava, não, cara, pô, cara, eu estou muito doidão, será que eu vou voltar ao normal? Então, eu me lembrei dessa história porque o Videolaser do Pulse, do Pink Floyd, era um fã que eu... Eu só vi na casa desse sócio do meu pai e o meu pai não gostava de ter nada, as casas que eu ouvia sombom era na casa do sócio dele e depois, na casa do Erasmo, que eu frequentei muito, na sala, tinha aquele, aquela parede que as pessoas muito ricas tinham, com aquelas caixas grandes embutidas, com vários, um EQ, um Power, e cara, a gente ouvia música ali, cara, e o Gugu cagava também, o filho não era muito de ouvir música, o Léo também não, mas o Gil, que era do... dos Etílicos, que é o filho que é da Narinha, mas que o Erasmo que criou, ele juntou a Narinha, ele botava alto, aí eu aprendi com ele ligando, porque ela parava, não era fácil de ligar, tinha que ligar um monte de coisa, aí quando o Gil tava lá, eu falava, pô, bota aquele álbum tal do Erasmo, foi aí que eu conheci os álbuns do Erasmo que só saíram na caixa mais uma vez, Marcelo Frois. Pois é, a caixa do Erasmo também é sensacional. Aqueles discos que o Jairo Pires produziu, coisas incríveis, mas eu não me lembro da qualidade do videolaser, eu lembro que, como eu vi nesse projetor, pra mim era assim, caralho, vou na casa do Renato pra ver o que, eu pedia pra ele botar, ele tinha polícia, tinha todos esses grandes, né? Era foda a qualidade? Cara, alguns videolasers eu transferi pra DVD, quer dizer, ou não, pedi pra uma empresa fazer. Eu vejo hoje, numa TV muito grande, você vê, pô, era assim, era um pouquinho melhor que um VHS só, era só um pouquinho, assim, mas é muito louco, porque eu me lembro que um dia eu tava vendo um videolaser, e ó, tem muitos anos, um amigo meu, né? Aí um amigo meu também já tava muito doidão, aí era um DVD, um videolaser dos Rolling Stones, aí ele começou a olhar assim, falou, cara, isso é melhor que meu olho. Tipo, a imagem, muito boa, e cara, hoje você coloca aquilo e você fala, pô, não tem nada demais, mas na época era o que a gente, era o melhor que podia ler. E era linda a mídia, né? É. Você tem algum em casa ainda? Não tenho mais, não tenho mais, acho que na casa dos meus pais deve ter alguma coisa, mas, mas é aquilo, cá pra nós não era prático, né? Eu me lembro que... E era caro, cara? Era muito caro, e eu me lembro que eu tinha três filmes em videolaser, filmes que eu gostava muito, era o Philadelphia, o Forrest Gump e o Despedida em Las Vegas, eram os únicos três que eu tinha em videolaser. E... Porra, o Forrest Gump eu acho que eram cinco lados, então, sei lá, dava 25 minutos de filme, você tinha que trocar, como se fosse um LP mesmo. Então não era prático, né? Pra filme realmente não era, pra música funcionava, né? Pra música sim, mas também, esse pulse eram quatro lados, você tinha que trocar. Tá vendo? Eu não lembro disso, era 25 minutos cada lado? Mais ou menos meia hora, sabe? Então também não era muito prático. E também tem um problema, é... Às vezes, quando chegava no finalzinho, a imagem começava a dar umas... Sabe? Não sei por quê, não sei se... Às vezes sujeira, ou então não, às vezes uma coisa da gravação mesmo, então... Era uma coisa que... Tinha muita relação com o LP, porque o LP, às vezes você tá escutando e dá um pulinho, não é anormal isso acontecer, e no videolaser também aconteceu a mesma coisa. No CD, dificilmente vai acontecer e no DVD também. É, e essa mídia, eu lembro que não vendia no supermercado. Não, isso daí vendia na gramofone, lá no Andá de Cima. Exatamente. Naquela área, assim, que era tudo mais caro, né? Tinha a galera que ouvia jazz, né? Não vendia nem na Gabriela, assim, vendia na gramofone, era mais nessas lojas... Modern Sounds. Modern Sounds, sabe? Tinha uma outra que eu me esqueci o nome, Ipanema, que também vendia, e lá era bom essa loja Ipanema, porque vendia usado, porque eles também tinham locadora de videolazer, então eles colocavam os usados à venda, você comprava por um quarto do preço, então eu comprava muito usado. Você sabe que eu namorei uma menina quando eu tinha 13 anos, que o pai dela era do Banco Mundial, mas era um aficionado por música, e aquele cara que, sei lá, devia ter 40 anos, a gente era muito novinho, e ele é aquele cara que tinha banda, sabe? Depois ele largou tudo e foi morar, acho que saiu do banco, foi morar em... parou com tudo, virou músico e foi morar, tipo, em Santa Tereza. E a casa dele, aquele cara muito apaixonado por música, e tinha gavetas, cara, nunca vi ninguém com aquilo, as gavetas, assim, grandes, tipo de loja, com todos os discos em ordem alfabética, tudo CD, né? Quando o CD ainda era, quando ninguém tinha ainda muito, ele já tinha, todos que tinham, ele tinha. Aquela casa, ele tinha um estúdiozinho, eu, 14 anos, porra, aí eu falava assim, porra, por que meu pai não gosta de música, né? Aí ele me apresentou Take Six, umas coisas, Chatbaker, umas coisas que eu não conhecia, e eu falava, porra, deve ser do caralho ter, porra, poder fazer um móvel desse, né? Tipo, porra, o cara tinha a casa de... Hoje você tem tudo no Spotify, né? Basicamente tudo, mas eu não me desfaço, outro dia o meu compadre me deu caixas com todos os CDs, não quero mais isso, cara, não desfaço, eu tenho tudo, tenho coleção de todos os artistas, tudo lá, eu tô onde? Tá lá tudo em ordem alfabética, eu devo ter, sei lá, entre CD e DVD uns 30 mil títulos. 30 mil? 30 mil. Tudo guardado, coleções completas de tudo. 30 mil, Luiz Felipe Carneiro? Não 30 mil títulos, 30 mil, porque, por exemplo, Roberto Carlos, eu tenho a coleção completa em CD, quando saiu, e também tenho os boxes que o Marcelo Frois fez, sabe? Leijão Urbana eu tenho lá, coleção completa de CD, tenho a lata, tenho outro box. Roberto, você tem vinil tudo também? Não, vinil eu não tenho o do Roberto não, tenho outro. O vinil eu tenho muito, assim, vinil talvez eu tenha o quê? Uns 5 mil, assim. Tem um pouquinho, 5 mil. Mas, é, o vinil eu não me ligo muito de falar, ah, quero ter a coleção completa, isso daí eu tenho em CD, tenho no Spotify, o vinil eu gosto de ter, ah, eu quero ter aquele disco do Roberto, aquele que, entendeu? E você bota ele pra tocar ainda, ou não? Não, boto, mas é aquilo, eu, geralmente, hoje eu tava até conversando com a nossa amiga, nossa parceira, Cris Fuscaldo, né, como a gente escuta a música. Eu, basicamente, eu escuto no Spotify com encarte do CD, e ela é a mesma coisa, né, porque com encarte é importante pra pegar as informações. qual o teu CD player tá funcionando direitinho? tudo, eu tenho, eu tenho minha sala acústica lá com CD, DVD, Blu-ray, o vinil, tudo, só não tem toca-fita. E às vezes eu coloco um vinil lá, é que é difícil, aquilo que a gente tá falando, às vezes não tem tempo de escutar música, às vezes não tem saco, né, mas às vezes eu coloco um vinil lá, outro dia eu coloquei, porra, o do Neil Young, o último que saiu, o Toast, o nome, cara, eu coloquei aquilo, sabe, sei lá, arrepiou tudo, aquele som, parecia que a cara tava cantando o meu lado. Eu passei por isso, cara. E eu não tava doidão. Eu não tenho essa, não é frescura, né, mas eu lembro que quando saiu o CD, eu achava melhor do que o vinil, e continuo achando, e acostumei com o Spotify, e ouço de boa, assim, se botar um fone bom, eu ouço de boa. Pra mim, assim, é lógico, você vai falar que o LP tem uma, a dinâmica diferente dos graves, realmente tem, você presta atenção naquilo, você fala o LP, mas, cara, o CD, eu, é mais prático, e pra mim, sei lá, se o LP é 100, o CD é 98, então, eu gosto de ter o LP, mas por causa do negócio físico, de você ter a capa, é uma obra de arte, assim, que você tem, mas, é, você também escutando o CD, pra mim, não, porque aquilo, eu acho que é importante você ter uma aparelhagem boa, tem gente que fala, ah, não, o CD é uma porcaria, eu escuto o LP, aí o cara tá escutando o LP naquela vitrolinha, sei lá, xing-ling, com uma caixinha de som horrorosa, não adianta nada. O CD democratizou a qualidade, né? Exatamente. Porque o vinil, eu lembro que o meu, o marido da minha tia, tinha um pai general, que morava na Tijuca, e ele tinha as agulhas, é, e aí, e eu ia lá, ele era muito formal, eu não gostava muito de ir lá, mas eu, quando a gente ia, eu falava, eu pedia pra ele mostrar a coisa da vitrola, não sei o que, e ele tinha aquele negócio, guardava nos negócios de, 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 as agulhas, e pra cada tipo de disco, ele usava uma agulha, aquilo só, só, ou o cara era rico, ou ele era um cara que gastava uma parte grande, um cara de classe média alta como ele, que guardava uma parte grande pra, pra esse fetiche, né? Então, eu não ouvia na minha casa, eu tinha um 3 em 1 da Gradiente, que sombra uma merda, eu também. quando entrou o CD, não tinha agulha melhor, agulha pior, Todo mundo tava escutando basicamente, é lógico, tem as caixas de som, umas melhores, outras piores, mas, mas é aquilo, pra você escutar um LP, idade muito boa, cara, você vai ter que ter um bom toca-disco, e principalmente uma boa caixa de som, então, esse papo, ah, não, porque o vinil, não sei o que, cara, às vezes você, se você tiver no Spotify, com um fone de ouvido razoável, você vai escutar melhor do que na vitrolinha, e num som ruim. Pois é, né? Não, e agora, cara, que lá, tipo, eu tenho power, tenho tudo da buz, até, desde uns 3 apartamentos, que eu tenho mudado muito, porque a família foi aumentando, que eu não ligo mais, porque tem que passar, é, a porra, pelo teto, sim, apartamento é alugado, aí, aí se for alugado, aí é complicado você fazer essa obra. Daqui a pouco eu tô escutando tudo na Alexa, que aí o som é uma merda, aquele grave esquisito, né? Então, em casa, eu prefiro botar no Spotify, botar meu fonezinho, e escutar a música. Vem cá, das discografias do rock nacional, qual você acha mais regular? Ah, eu acho que a Legião Urbana tem a discografia perfeita, né? Perfeita, não tem nenhum médio ali, né? Eu gravei até a discografia da Legião com o Gabriel Leone, né? O ator que fez o Eduardo, no Eduardo e Mônica, e a gente tava comentando isso. A Legião, sei lá, você pergunta pra sete fãs diferentes qual o melhor disco da Legião, você realmente pode falar que é qualquer um, sabe? E é diferente, se você pegar uma discografia dos Titãs, por exemplo, os próprios Titãs vão falar pô, esse disco aqui não é legal, entendeu? A Legião não, mas também é aquilo, a Legião teve um tempo de vida curto, então teve um tempo de fazer... Menor de errar, né? Né? Porque... E envelheceram bem os discos, né? Muito bem, muito. Mas, por exemplo, Paralamas... Envelheceu bem também a discografia. Paralamas pra mim não tem um disco ruim dos Paralamas. É, eu acho que... Pode ter um que de repente você... O Severino ouve menos. Pô, o Severino pra mim é obra-prima dos Paralamas. É porque ele é meio selvagem lá na frente, né? Pois é, eu queria escrever um livro sobre o Severino, já falei isso pro Barone. É mesmo? É o teu predileto? Pô, o Severino é uma... Assim, é lógico que o Selvagem é aquele disco que vai todo mundo falar pô, o Selvagem, mas o Severino é o disco Eu gosto de Grãos também. Ah, os Grãos é sensacional. Os Grãos é maravilhoso, Essa fase dos Paralamas, tanto que quando eu entrevistei o Barone na época da pandemia eu escolhi exatamente... Eu queria escolher três discos. Eu escolhi os Grãos, o Severino e o Vão Bater Lata, que é a turnê do... E é muito louco, né? Porque o Severino não vendeu nada. Foi um fracasso. Aí eles lançam o Ao Vivo do Severino, que é o Vão Bater Lata, é o disco que mais vende da história dos Paralamas, né? O Severino é muito ousado, né? É muito bom, cara. É lançar aquilo... Eu me lembro que quando eu comprei o Severino, foi lá na Gabriela, do Barra Shopping, ia ter um Barcelona e La Corunha no mesmo dia, né? Porque o Bebeto era do La Corunha e o Romário do Barcelona. Aí eu fui com a minha mãe no Barra Shopping, e ia chegar... A gente calculou de chegar em casa pra eu conseguir assistir o jogo, que era tipo seis horas da tarde. Cara, eu cheguei uns dez minutos antes, eu falei, deixa eu escutar um pouquinho do Severino. Cara, eu não via mais jogo, eu fiquei, acho que cinco horas seguidas e escutando o Severino. Naquela época, não foi uma coisa que você foi amar depois, então. Não naquela época, eu já falei, cara, o que que é isso? Cara, eu vou ter que ouvir de novo, que é um álbum que não me pegou tanto. O primeiro, eu acho um clássico, com todas as deficiências... O Passo do Luiz é o segundo. O segundo, todas as deficiências de uma banda muito nova, eu acho que... A Blitz é um puta primeiro disco, até hoje eu ouço, acho bom pra caralho. Mas o Paralamas tem os dois primeiros discos muito bons também. Porque o Barão, o primeiro é toscão, mas é bom pra caralho. É muito bom, mas a gravação tosca, mas é maravilhosa. Talvez o meu disco predileto do Rock Brasil dos anos 80 seja a estreia do Barão. Jura? É, eu adoro aquele disco. Eles tentaram remixar e não conseguiram gostar, né? Não, o cara tem que ser daquele jeito mesmo, pô. E é sensacional, cara, eles gravaram aquele disco enquanto tava rolando a Copa de 82. Então, você começa a ligar os pontos, pô, você imagina, sei lá, o Sócrates, Cerezo jogando e o Barão no estúdio com a Lucien Araújo levando as coxinhas de galinha lá pra ele, sabe? E com pouco tempo pra gravar, né? Usei dois fins de semana, é por isso que eu falo, eu escuto aquele disco, eu sinto o cheiro. Eu sou muito fã do segundo, do Barão. É muito bom também. Porque aí já é bem gravado. Já é bem gravado, né? E o Cazuza tá gritando menos, né? Porque no primeiro ele tá... Não, no primeiro tá... O segundo é muito bom. E o Maior Abandonado pra mim é quase que a síntese dos dois. Porque no Maior Abandonado realmente eles encontraram aquilo, porra, é isso. Saída do Cazuza, do Barão, você sofreu? Eu sofri. Cara, eu me lembro, eu me lembro, mas é... Eu era pequeno, eu era, assim, pra sofrer nosso, o Barão... Porque logo depois... Você nasceu em que ano? Eu nasci em 79. Ah, é. É justamente a diferença. Eu nasci em 3, então são 6 anos de diferença. E logo depois, o Cazuza já tava cantando exagerado, então não teve muito tempo, e o Barão tava lá, declara guerra. Que é um descaço, né? É muito bom. É um descaço. O último, você vai morrer de inveja, mas eu assisti o Misto Quente, na Praia do Pipinho. Você tava lá? Eu tava lá. E eu não vi o Cazuza muitas vezes, eu acho que eu, assim, de perto, mas uma vez, ele tava conversando com o Tim Maia, porque tinha uma grade, assim, e eles passavam meio, dava pra você ver passando, né? E aí eu vi o Cazuza conversando com o Tim Maia, e vi o show do primeiro, se eu não me engano, deve ter sido o primeiro show do Barão sem o Cazuza. E porra, eu achava aquele disco muito foda, muito foda. Cara, tem um primo meu, que é meu compadre, né? E eu tava falando da minha avó, que morava, já faleceu, né? Que morava lá perto do Fashion Mall, e eu me lembro que eu era muito moleque e dois primos mais velhos, aquela coisa boa, porra, eu tinha seis anos de idade, eles indo pra praia. Aí pra praia, eu falei, me leva, me leva. Não, porque vai ter um show na praia, aí vai ser confuso. Eu, ah, tá. Aí eu, cara, não me esqueço, eles voltando, falando, eu perguntando, como é que foi o show? Porque eu já era ligado em música. Ah, foi legal, a gente viu uma banda aí que tá começando, que tá lançando o primeiro disco, uma tal de engenheiros do Havaí, e eu falei, caramba, que coisa, né? É aquilo, é aquilo que eu falo, eu era muito pequeno quando tava começando, mas eu participei disso, eu considero a minha geração, entendeu? Mas é a tua, né? sabe? Porque os meus amigos que não são muito ligados em música da minha idade, eles falam que a geração deles é a geração dos anos 90. Que é Raimundos, Pato Fu, Planet Camp, mas pra mim não, pra mim é dos anos 80. Que mais, assim, discografias quase perfeitas? Bom, Paralamas, que eu tava falando, Legião, cara, é, vamos lá, o Cazuza, você pega os três discos que ele gravou com o Barão, maravilhosos, aí tem o primeiro dele que é o Exagerado, que eu acho, a produção é do Nico Rezende, né? É... Não é do Nilo Romero? Não, a primeira é do Nico Rezende. Nico Rezende, é verdade. É uma produção muito da época. Eu acho que os discos do Cazuza não envelheceram tão bem quanto os do Barão. Como o arranjo, sonoridade. Os do Barão da época do Cazuza, que você diz, ou de um modo geral? Não, os do Barão da época do Cazuza. Entendi. Pois é, porque, por exemplo, é isso que eu ia falar, quando o Cazuza foi gravar o primeiro disco solo, ele já foi pra uma onda um pouco... Como é que se produzia disco GMPB na época? Então, é uma produção um pouco mais quadrada, mais careta. Tem uns chimbres, umas porções de bateria, né? Exatamente. O Exagerado é isso. O Só Se For A 2, que eu não sei se já foi o Nilo Romero, aí eu... O Só Se For A 2 é o disco do Cazuza que eu mais gosto. Eu já... O Ideologia... Mas eu entendo isso que você tá falando. Tem uma coisa lá, um pouco mais... É... Datada, mas era uma coisa da época mesmo. Sabe? Não é uma... E... Mas são discos perfeitos. Não, de repertório, então... São perfeitos. O Exagerado, que na verdade se chama Cazuza, que chamam de Exagerado, Só Se For A 2, Ideologia. Aí ele lançou o Burguesia, que... Outro dia eu tava conversando com o Arthur da P.E.V. E a gente fala, cara, esse disco meio que precisa ser meio redescoberto, assim, porque se saísse uma coletânea do Cazuza, um CD duplo, você ia ter que pegar umas seis músicas do Burguesia, porque tem muita coisa boa lá. Só que eu acho que foi um disco muito marcado por causa da doença do Cazuza. As resenhas eram muito nesse sentido. Ah, o Cazuza tá doente. A voz não é mais a mesma. Ele gravou parte do disco deitado no chão do estúdio, né? Então, é... Mas tem músicas lá, por exemplo, Cobaias de Deus é uma das coisas mais maravilhosas que ele já fez e... Tá lá. É lindo mesmo. Sabe? Azul e amarelo, quando eu estiver cantando... Cara, quando eu estiver cantando parece que... Assim... Que ele fez pra Betânia, na verdade. A Betânia nunca quis gravar. E ninguém gravou isso maravilhosamente ainda, pra mim. É, tem uma gravação do Renato Russo que eu gosto muito, você sabe qual é? Que é no... Quando o Cazuza morreu teve um show na Praça da Apoteose, Viva Cazuza, que o Renato Russo canta voz e violão quando eu estiver cantando, que ele canta até aquela Endless Love do Lionel Rich no meio. É uma gravação assim, um pouco tosca, que é só voz e violão, o Renato, ele canta meio gritando, mas é muito emocionante. Vale a pena procurar aí no YouTube. Mas realmente, eu acho que quando eu estiver cantando... Azul e Amarelo é lindo. Ainda não tem uma gravação. Quem poderia... Mulher Sem Razão é lindo. É lindo. E tá lá. A Calcanhoto gravou, né? E tá lá, né? Acho que a Calcanhoto gravou. É legal a versão da Calcanhoto. Mas sei lá, quando eu estiver cantando, aproveitando o que você falou, cara, assim, até é foda falar isso agora, mas mereceu uma gravação da Gal Costa, aquilo. É uma coisa muito... A Bethânia tem que gravar aquilo, sabe? É uma música... Você sabe que ela me remeteu, eu como fã do Cazuza, eu comprei, na época, eu não conseguia ouvir. Aí, ao longo da vida, eu fui comprando umas coletâneas, vira e mexe em alguma coisa, aí eu comecei a gostar, comecei a gostar Mulher Sem Razão. Aí eu comecei a gostar do álbum, hoje eu adoro o álbum. Igualzinho. Quando o... Com o distanciamento, né? A gente começou a apreciar aquela obra e é até o fator histórico do que aconteceu e dizem que ele tinha uma urgência. O Nilo Romero uma vez me falou que ele, quando mandava a letra pra um parceiro, que ele cobrava, tipo, urgência pra que viesse a música porque ele não tinha tempo, né? Então, aquilo foi tudo gravado meio a toque de caixa. É muito louco, o Burguesia, eu comprei, né? Quer dizer, eu não comprei, foi uma história. Eu me lembro que eu tava comprando um LP nas lojas americanas, eu acho que era Trilha Sonora de Rainha da Sucata, se eu não me engano. E o caixa, era uma moça no caixa, ela botou dentro do saco, acho que na época era um saco de papel, não sei. E ela botou a fita Burguesia, no caso, usa a fita K7. Eu nunca gostei de fita K7. E eu falei, não, a fita não é minha, não. Você se confundiu. Ela falou, ah, fica pra você. Caramba. Aí eu fiquei com aquela fita, cara, e eu nunca escutei aquela fita. Eu escutava uma música ou outra, exatamente por causa disso, porque eu só escutava as músicas do Burguesia nas coletâneas que vinham. Eu só fui prestar atenção no Burguesia mesmo me adorar aquele disco quando eu já tinha em CD. E eu acho que a pior música do disco é a Burguesia. Pode ser. E foi a de trabalho, era estranho, aquele vocal, a música era esquisita, né? Até hoje eu acho a letra meio equivocada, assim. É meu poeril, assim, por assim dizer. Quando eu falo poeril, é talvez, assim, é... um pouco boba, sabe? Pra Cazuza, né? É, pra Cazuza. Ele poderia ter dado aquele recado, ótimo, tudo, sei lá, mas era a urgência dele, né? Mas é sensacional. Eu me lembro que eu... Não, e também tem uma coisa, né? Eu quando era moleque eu cantava aquela porra e achava o máximo. Não, eu também. É aquela coisa, sei lá, se o Dinho tivesse feito aquela música, talvez a gente ia achar maneiro. Só que se esperava do Cazuza pós-ideologia, Brasil, O Tempo Não Para, a gente sabe... Ele subiu o nível de expectativa no patamar. Não, o Ideologia é um disco... O Só Se For A 2 e Ideologia pra mim são dois discos nível Caetano Veloso, assim, em termos de letra, sabe? Então, quando eu falo Caetano Veloso eu tô falando o nível máximo, na minha opinião, da música popular brasileira, sabe? O Ideologia é um disco perfeito, né? E realmente, a música burguesia, quando vê aquilo, fala caramba. Mas agora eu não tinha parado pra pensar nisso, mas conversando contigo, de repente ele quis fazer de sacanagem mesmo. A gente não sabe, né? Tem pessoas que podem dizer pra gente, eu acho que Marcinho Alvarez, eu acho que tava naquele processo, o próprio Nilo, o próprio Jorge Rael, eu acho que Serginho Serra, a galera que tava, eu quero trazer o Serginho aqui. Aliás, a gente tem que fazer mais aquelas coisas que a gente fez, de se juntar aqui, só que eu queria fazer com a galera tocando, saca? Trazer um... Pois é, aqueles eventos, você tem feito? Não, porque veio Covid. Depois não teve mais. Não teve, mas vamos fazer, vamos organizar de fazer. Eu lembro que você até chegou a me chamar pra um... E aí acabou não tendo. Não teve, né? Porque foi na época que eu tava em Mauá, eu falei, cara, eu tô em Mauá no... A gente pode juntar e fazer uma coisa de crossover, sabe? Tipo, sei lá, a entrevista sai no teu, o show sai no meu, e a gente juntar, pode ser muito legal, botar os canais todos ligados, bota o disco voador junto. Eu acho legal juntar, cara, eu adoro a coisa assim. Sim, sim, é ótimo. Tem muita gente que, sei lá, tá me vendo aqui pela primeira vez e vai conhecer meu canal por causa desse papo. Então é assim que... Porque senão a gente fica preso na mesma bolha. Na nossa bolha, né? Eu também acho. Então é... O Cazuza, cara, é muito doido, assim, porque ele e o Renato Russo, eu acho que eles foram muito gravados, mas é difícil reler Cazuza e Renato de uma forma emblemática. A gente tem a Gal, tem algumas releituras mais definitivas, Luiz Melodia, a Cássia... A Lucia fala, a única pessoa que cantou Cazuza melhor do que Cazuza foi Luiz Melodia em Codinômio Beja Flores. A Cássia, eu não amo o disco dela cantando Cazuza, acho meio óbvio ela cantar Cazuza com aqueles arranjos. Aí você tem coisas pontuais, lindas. Eu gosto, mas realmente não é uma coisa... Não é? Caramba. O Neymato Grosso ia gravar um disco cantando Cazuza, ele desistiu, talvez tenha sido por isso, não sei. É uma pergunta que tem que ser feita a ele. E o Renato também. Quem gravou o Renato divinamente? A Cássia gravou por enquanto aquela gravação realmente... É boa, muito boa. Mas é muito difícil, cara. Muito, cara. Eu acho mais difícil gravar o Renato do que o Cazuza, na minha opinião. Eu não sei, talvez pelo fato do Renato ser uma coisa mais triste, mais deprida. E no Brasil nem todo mundo tem a extensão do Renato, né? É. Cantores homens, por exemplo, quantos poderiam cantar de... Tô falando de registro vocal. É, é muito difícil. Eu acho que as músicas do Renato ficaram muito marcadas com a voz dele, as do Cazuza. É lógico, ficaram marcadas na voz do Cazuza, mas não sei, também ficou marcado na voz do Ney. Não, no próprio Frejá, né? No Frejá. você vê, o Cazuza, o Caetano cantou Todo Amor Que Houver Nessa Vida antes do sucesso. Essa aí, outra versão incrível. É, isso. E o Ney gravou pro Diana ser feliz. Então, a impressão que eu tenho é que o Cazuza, desde o início, ele meio que já democratizou lá as músicas dele. Trim das Estrelas. Trim das Estrelas. Essa é outra. É, é. E o Renato não, ficou muito naquela, porra, Legião Urbana, tudo, então, tanto que eu acho que cover mesmo de Renato Russo, de Legião, acho que começou a rolar mais depois que ele morreu, né? É difícil fazer. É, não me lembro muito quando ele era vivo, é, a Cássia, quando gravou, o Renato era vivo, por enquanto, mas, não me lembro, Cazuza não, Cazuza tava rolando lá. A Gal tava cantando Brasil. Aliás, o Cazuza, aquele filme que é o Daniel que faz o Cazuza, é igual, né? É muito impressionante. Aquilo, se aquele filme fosse gringo, o Daniel ia ganhar o Oscar de melhor ator, assim, aquilo é muito impressionante. Você passou pela mesma coisa que eu, de quando no fim aparece o Cazuza, aí você tinha esquecido que o, é, no finzinho do filme aparece o Cazuza, aí você fica, caralho, é o Cazuza, peraí. Cara, o que, o que, o que, o que aconteceu comigo é que o filme tem duas partes, né? A primeira é o Cazuza com saúde e a segunda doente. Quando aparece a primeira cena do Cazuza doente, que ele tá numa maca, cara, eu vi com a minha mãe, eu falei, isso é imagem de arquivo. Aí depois eu vi, não, não é, é o Daniel. Falei, caralho. E outra coisa que eu ia te falar, cara, é que eu tô fazendo essas pesquisas lá no, no acervo do Cazuza, reportagens antigas, e cara, é muito comum você ver, assim, os jornais, os jornais que não são, assim, dos grandes centros, que colocam, que fazem uma matéria do Cazuza, falando sobre o Cazuza, e colocam uma foto do Daniel. Tem isso? É, tem. Tem como, tipo, uma divulgação, como se fosse o Cazuza. Cara, isso é muito louco, né? É muito louco. Então, você tá falando isso. Você sabe que, o dia que você encontrar o Jean, que a gente já fez coisa junto aqui, que foi muito legal, aliás, aquele papo com o Jean, histórico, o Jean... Não, muito legal, o Jean, o Jean, isso também foi no lançamento do livro do Caetano, muito... Eu amo ele, cara. E ele conta, ele tá naquela banda, né? Do Canecão, no filme. Ah, não sabia! Ele tá ali, André Moraes também tá ali, e o Jean falou que eles não tinham visto o Daniel, então, que eles estavam lá no palco, pra, como é que era, o tal do show, O Tempo Não Para, no Canecão, né? E aí que eles estavam lá, e aí ele falou que entrou o Daniel cantando, já magro, né? Pergunta se podia, ele falou que quando ele olhou aquilo, que ele falou, putz, isso não é um negócio maneiro de lidar, sabe? Tipo, tão brincando com uma parada muito séria, brincando não, porque é arte, né? É sim, sim, mas é... Ele olhou e falou, caralho! E que o cara entrou, ele falou, cara, tinha um lance ali, teve alguma coisa, essas coisas acontecem, né? É impressionante. de conexão, alguma coisa, porque era muito bizarro. Cara, o filme do Cazuza, pra mim, é muito melhor que o filme do Queen, e o Daniel tá muito melhor do que o ator lá que fez o Fred Mercury, na minha opinião. Eu acho meio engraçado, acho bom não. O que fez o Elton John tá muito melhor, na minha opinião. O Nilo, cara, eu até, a gente teve uns problemas, eu tô querendo me reaproximar dele, assim, zerar essas coisas, sabe? Mas nessa época do filme, eu tava muito próximo, assim, ele era meio que uma referência, pra mim, de tudo, né? E é também, assim, um cara muito foda. E eu me lembro que eu perguntei pra ele, falei, caralho, Nilo, muito foda o filme, o que você achou? Ele falou, cara, ele falou algo tipo isso, o Cazuza, antes da doença, ele cantava pra turma dele, né? O Cazuza fala isso em alguma entrevista, e depois ele cantou pra geração dele, quando descobriu que tinha doença, uma frase do Cazuza. E o Nilo fala que essa mudança de approach mudou o olhar dele, e que o Daniel reproduziu o olhar, muito parecido com o olhar que ele percebeu durante aquele momento, né? Porque ele soube que tava doente, e ele vai piorando, né? E isso é muito bizarro, o cara foi muito sensível, né? Um grande ator. É, a Lucia me conta a história da escolha, né? Do Daniel, e ela fala que quando foi ver a fita, que o Daniel Filho foi lá mostrar, tudo, ela viu, e o João viu, e eles combinaram de não falar o escolhido, assim, de cara, porque senão um ia concordar com o outro, então ia ser só depois, ia meio que falar, sei lá, não sei se escrever num papel, e os dois foram lá, o Daniel. Então você vê que já tinha uma... Porque eles estavam vendo cenas pra escolher quem, decidir quem ia fazer o Cazuza, né? No teatro eu vi o Bruce fazendo o Renato. O Renato, é. Fez bem, né? Vi, eu vi no Canecão, e foi um dia muito especial que eu vi, porque o Dado e o Bonfá estavam na plateia, aí eles subiram no palco e tocaram algumas músicas com o Bruce cantando. Eu me lembro que era uma noite beneficente no Canecão, não sei se era a casa dos artistas, aí rolou isso. É, o Bruce eu fiquei... Eu fiquei bem impressionado, assim, mas é foda, né? Porque Renato é Renato. É tipo uma turnê da Legião sem o Renato, pra mim, acho que eles têm todo o direito de fazer, discordo do filho, acho que eles são Legião, igual o Renato é Legião, mas não é a mesma coisa, é difícil ver um show da Legião. Não, não é a mesma coisa, mas, assim, eu assisti, é bem emocionante a gente ver a galera da geração, galera nova. Curtindo aquele repertório. Cantando. Sabe, conheço fã do canal que viu aquilo e depois foi escutar os discos com o Renato. Você acha que a Legião poderia ter feito igual o Barão fez? De trocar de vocalista na semana seguinte, um mês depois e já sair com um disco novo? Não, né? Acho que era outra época, né? O Barão fez isso, eles tinham três discos lançados, sei lá, o ACDC também fez isso, o ACDC fez depois de dez anos carreira, aí já é um passo mais... É, quando o Renato morreu, a Legião tinha acho que doze anos carreira, mas, cara, eu acho que o... É porque morre o compositor também, né? Compositor, e o Renato era o Renato, cara, não tinha como, não tinha como, e vou te falar uma coisa, o Cazuza com o Barão teve como, porque foi muito cedo, o Cazuza saiu do Barão, o Barão tinha três anos, sabe? Se o Cazuza, de repente, tivesse ficado no Barão até o final, até 1990, e morrido, eu não sei se o Barão ia continuar, entende? Porque aí ia ser uma coisa muito... Ia marcar muito, né? Muito marcante, né? Mas é aquilo, acho ótimo essa turnê da Legião, sempre quando tem o vô, me divirto pra caramba, me emociono, acho ótimo o Adam Lambert com o Queen, no Rock in Rio, quando eu ouvi, também vi criança lá cantando Don't Stop Me Now, e acho ótimo também o Suricato, o Suricato, ele manda muito bem no Barão. Aliás, o Suricato no Barão tá bom demais. Muito bom, cara. Porque ele tá cantando mais do que todo mundo, ele toca pra caralho. Não, é impressionante. E é bom que com ele, o Barão ressuscitou músicas que eu jamais imaginava que fossem escutar ao vivo, tipo, eu queria ter uma bomba, virou uma... Eu queria ter uma bomba, virou nessa formação do Barão o que o Don't Stop Me Now virou na formação do Queen com o Adam Lambert, sabe? São dois hits que foram ressuscitados e que são talvez as músicas mais cantadas durante o show. Essa música tem uma coisa engraçada porque o Leone lançou um livro pra compositores. Você tem esse livro? Há muitos anos atrás. É um livro, acho que é pra como compor. Ah, não. Eu sei qual é, mas eu não tenho. Então, e se eu não me engano, se não me falha a memória, que ela não é boa, tem ele falando que... Ah, tem frases que eu, tipo, que eu não faria, que eu não musicaria hoje em dia, que era um flit paralisando qualquer. Ah, isso não é muito bom, né? E aí depois vira a música de trabalho no acústico, se eu não me engano, né? Pois é, no... Eu acho que foi no Balada MTV. Balada MTV. O Balada MTV, eles gravaram lá. É. E eu amo essa música, eu amo o tema, eu amo tudo. Aquela guitarra, é... Eu fico arrepiado só de lembrar. É Rogério Mianda, não é? Não, cara, aquilo é... é... é frejá. É o frejá mesmo? Porque aquela música, o Eu Queria Ter Uma Bomba, foi a última música... Ah, é verdade. ...do Cazuza com o Barão. É verdade. Tanto que entrou na trilha sonora daquela novela, Gata Comeu. Pra você ver como mistura as duas coisas em algum ponto, né? Pois é. E tem uma que eu amo. Inclusive tem um disco, o Cazuza ainda era vivo, né? Um dos discos que eu mais escutei na vida, que é uma capa azul, que é Cazuza e Barão Vermelho. É aí que tem Eu Queria Ter Uma Bomba. Tem Eu Queria Ter Uma Bomba. Tem Eclipse Oculta, a gravação do Eclipse Oculta. E esse disco rolou muita confusão, porque falou, pô, que porra é essa? Cazuza e Barão Vermelho. Talvez tenha sido isso que me confundiu. Exatamente. Porque tem músicas que são da carreira solo do Cazuza, tem músicas que são do Barão Vermelho sem Cazuza, e tem músicas que é do Cazuza com o Barão Vermelho. Não é Ezequiel que fez essa coletânea? Eu acho que foi, né? Foi. E tem uma música naquela caixa com quatro CDs, que é a que eu amo, bicho, que foi feita por um filme, que só tem nessa caixa, que é... Puta que... Puta que... Agora eu vou... Puta, não vou lembrar agora. Amor Amor. Amor Amor. Puta, essa é boa pra caralho. Eu... A Lucinha, ela sempre muda a música predileta do Cazuza, mas eu acho que já tem um ano que ela fala pra mim que a música predileta dela é Amor Amor. Eu, pra mim, eu amo arranjo, eu amo tudo. É linda, linda. Mas essa Amor Amor também tem nesse LP Azul. Exatamente. E, cara, é... Tem? Tem, tem. Eu não vou discutir com você. Imagina. É muito bom, cara. Passei a ter certeza que tem. E eu tava escutando algumas gravações da turnê do Cazuza de 85, que foi a primeira turnê. Tem lá? E ele cantava. Na primeira turnê, tem gravação lá na Lucinha? Não, isso daí eu achei por aí, com colecionador, entendeu? Essa coisa de áudio tudo, eu vou por conta própria, assim. Vai atrás dos técnicos, que eu já te falei isso. Você já me falou, né? Vários técnicos de som gravam pra ver como que... Tipo, sei lá, leva pro hotel, ouve pra ver se tá bom, tira um LR. Então, se você for nos dinheiros de som, deve ter muita coisa, assim. É, até no YouTube já tem muita coisa, os shows do Canecão, assim, sabe? Aliás, maravilhoso, né? O que saiu recentemente na Universal. Aliás, a Universal tá fazendo um trabalho muito bacana, a lojinha que eles têm no site, né? Aqueles fanboxes, LP, agora tem clube do vinil. E eles lançaram fanboxes, é uma coisa que eu já falei com a Lucinha há mais de 10 anos, que tinha que ter o show do Tempo Não Para completo, né? E agora tem, que saiu o CD, o som bom pra cacete. Eles usaram alguns takes diferentes do Tempo Não Para original, por exemplo, exagerado, é diferente. Então, pra quem é fã, é uma coisa... Nem tava sabendo disso. E o show completo, na ordem, uma hora e vinte, assim, redondinho. Eu acho que eu tinha... Isso nunca saiu em DVD, né? Esse O Tempo Não Para inteiro, acho que nunca tinha só o disco. O que existe é o especial da Globo. É, é isso aí. O especial da Globo, que também tem as três músicas que o Caetano Cazuza cantou na Praia do Pepino, no... No Misto Quente. É Cazuza Para Sempre, o nome. Esse eu vi, eu fiquei muito chocado, esse show aí do Canecão. É, esse eu não vi. E a luz, o Ney veio aqui, eu falei, cara, o que era aquela luz? É, quando ele terminou o Ney, a gente conversou sobre isso, ele falou da roupa, e era impressionante, porque eu vejo trechos de vídeos, aquela camisa de seda que ele usava, que era da cor da pele, né? Às vezes com a luz, parecia que ele estava sem camisa. É. É impressionante. Coisa linda, né? É. Dos discos internacionais, a gente poderia ficar falando horas, mas eu vou focar na música brasileira, tá? Ah, também prefiro. É, vamos lá. Os 50, esses 50 shows, maiores shows da história da música, você concentrou nos brasileiros ou nos internacionais? Aí, isso é internacional. Porque quando eu tava, eu tenho uma... Os 50 internacionais? Os 50 são internacionais. É. Eu tentei fazer uma coisa no meu canal que não deu certo, que era Alta Fidelidade TV, que o pessoal pagava uma... A gente chegou até a conversar sobre isso. Ah, tu abriu e se arrependeu, né? Abri e me arrependi. O pessoal pagava uma assinatura que era... Acho que era R$ 12,90 por mês e tinha, acho que, 16 vídeos bônus, além do que já tinha no canal, né? Só que, cara, era muito problema. No final, eu não tava tendo mais tempo de gravar vídeo porque eu tinha que resolver problemas administrativos. Tipo, cara, olha, a minha senha não tá entrando. Aí o outro, porra, eu paguei semana passada, eu paguei mês passada e debitaram no meu cartão de novo. Eu falava, cara, mas isso daí é automático. Ah, não, mas eu não sabia. Não, tá, eu devolvo teu dinheiro, sabe? Eu não vou brigar por causa de R$ 12,00, sabe? Tipo, cinco minutos do meu tempo vale mais do que isso. Então, eu desisti por causa disso. Eu fiz uma série sobre o Rock Brasil dos anos 80, que depois eu joguei... Um ano depois eu joguei pro canal, tá lá no YouTube. E eu já tinha gravado uma série que era os 35 maiores shows da história da música. Internacional. Não tinha show nacional. Você assistiu esses 35? Não, não. Porque eu tô falando de Woodstock. Ah, você fala mesmo da história da música. De tudo. Eu só assisti um desses 50. Aí eu fiz 35 shows e eu falei... Eu fiquei tão chateado com esse negócio da TV, da Alta Fidelidade TV, não por não ter dado certo, mas é porque eu gastei tanta energia no negócio que... Eu falei, cara, essa série nunca vai acontecer. tipo, eu brincava com o Francisco, né? Eu falava, quando eu morrer, você lança num box. Mas essa porra nunca vai ver a luz do dia. Aí começou a pandemia. Aí eu tava em Visconde de Mauá, eu tava sem material pra colocar no canal, as pessoas em casa. Eu falei, cara, eu vou botar aquilo no ar. Aí eu botei, aí ao mesmo tempo o Rodrigo Rodrigues, o meu amigo, morreu. Aí eu coloquei lá uma série dedicada a ele. Aí eu coloquei no ar. Foram 35 shows e eu tive, assim, uma recepção muito boa, porque realmente foi um trabalho. Eu escrevi essa série como se eu estivesse escrevendo um livro. Eu consultei mais de 200 livros de bibliografia pra escrever essa série. E... Aí eu fiquei naquela, pô, acabou. É lógico, tá lá no canal, mas... Aí eu... Tava em contato com a Belas Letras, que é uma editora lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e é uma editora especializada em cultura pop, música, o Gustavo, que é o Dona, é um cara super bacana. E... Eu tava fazendo uns trabalhos pra eles de revisão técnica de livro dos Beatles, é... Escrevi um capítulo num livro do ACDC que eles estavam lançando. E aí eu falei, cara, eu tenho esse projeto. E assim, foi questão de uma semana, porra, sensacional. Mas, pô, se você fizer os 35, bem ou mal, já tá no teu canal. O que é que você tem a oferecer? Eu falei, posso aumentar pra 50, que aí a gente tem 15 que não tem no canal. É lógico, eu mudei o texto, eu fiz uma pesquisa maior pro livro. O texto que tá no livro não é o que eu falo no canal, porque uma coisa é o texto que você escreve e outra é o que você fala, né? E aí eu reescrevi esses 35, incluí mais 15, e tá lá. E a minha pretensão nesse livro é contar a história da música pop através dos seus 50 shows mais importantes. Desde Robert Johnson, aquele show que ele morreu logo depois, até o David Byrne na Broadway, que era um show que tava rolando depois da pandemia. Eu não assisti ainda, você foi lá ver? Não, eu assisti aqui no Rio. Maravilhoso. Veio pro Rio? Veio. Original, com ele. É, ele fez no Lola antes da Broadway e teve no Rio, porque ele fez o Lola pra Luz em São Paulo e fez no Metropolita. Não tinha ninguém. Tinha 500 pessoas no Metropolita. Cara, eu nem soube disso. Pois é, ninguém soube. Não tinha ninguém. E olha só, eu quase saí de LA agora esse ano e fui na Vox pra ver o espetáculo. Cara. Eu sou fanzaço dele, eu sou alucidado por ele. Não, e eu entrevistei o David Byrne, foi uma entrevista por e-mail, mas ele foi super gentil. Eu mandei uma... até foi até o Zé Luiz, agradecer o Zé Luiz, que é amigo do Cazuza, né, que mora em Nova York. Ele que fez a ponte pra essa entrevista com o David Byrne. Então, porra, foi muito legal. Tem palavras dele sobre esse show. É um show sensacional. Vejo toda hora. Eu tenho o DVD, me emociono e termina nesse show. Então, são mais ou menos seis páginas pra contar a história de cada show. Desses 50, qual que você assistiu contando DVD, Blu-ray? Ah, e é uma boa pergunta que ninguém nunca me fez. Tipo, contando DVD, Blu-ray, eu não sei te dizer. Eu tinha que estar com a lista, mas eu acredito que uns 30, porque tá muito bem documentado. Woodstock, Live Aid, Tributa Fred Mercury, o 12-12-12, que foi o que eu vi ao vivo no Madison Square Garden, que foi no dia 12 de dezembro de 2012. Aquele show que o Fred Mercury canta, já doente, que tem no filme, foi um Live Aid? É o Live Aid. É o Live Aid. E tá lá. Aquilo é uma loucura, né? Tá lá, é muito bom. O Rock in Rio, a primeira edição, tá nesse livro. Por exemplo, o Led Zeppelin no Madison Square Garden, que o The Song Remains The Same, tá no livro. O The Last Waltz, da The Band, tá no livro. Então eu uso seis páginas pra contar a história do show e eu vou a fundo mesmo, assim. Tipo, detalhes, não é uma coisa, sabe, eu pesquise, sei lá, pra escrever o texto do Elton John no Dodger Stadium, esse eu nunca vi, por exemplo, não existe DVD. Eu consultei mais de 20 livros, tipo, pra ver, assim, cara, o detalhe, tipo, as bolas de praia que a plateia tava jogando antes de começar o show, quais eram as cores, entendeu? Tipo, descobrir tudo, colocar a pessoa no show, essa foi a minha meta. E além disso, a ideia genial do Gustavo foi recriar 50 pôsteres pra cada um dos shows. E tem o Jonas Santos, que é um fã do canal, eu fiz um vídeo com o Biofá chamado Rock in Rio dos Sonhos, que a gente fazia o nosso line-up dos sonhos. E o Jonas, que eu não conheci, ele me mandou de presente um pôster que ele falou, fiz o pôster do teu Rock in Rio dos Sonhos. E cara, um pôster lindo tudo. Aí o Gustavo falou, eu quero recriar esses pôsteres dos 50 shows. Você indica alguém, eu falei, eu tenho a pessoa. Qual o nome dele? Jonas Santos. Ele faz isso profissionalmente? Profissionalmente. O pôster agora da turnê do Death Leopard e do Motley Crue, é ele que fez, você ter uma ideia. O cara tá... Caralho. Tá voando, assim. É genial. Tem poucas pessoas que eu chamo de gênio e ele é uma dessas. E é engraçado que o pôster nos Estados Unidos e na Europa é uma peça de arte, né? E ele tem essa mentalidade de ser uma peça de arte. Aqui poucos artistas fazem isso. Acho que o Tim Bernardes, o Rubel, até o Flyer é uma peça de arte, né? É, é. E depois é tudo vendido, né? Não, e as pessoas deixam de ganhar dinheiro, cara. Porque se você põe um pôster maneiro, a pessoa que vai ao show, ela fala, cara, eu quero levar a lembrança desse show, vai levar o pôster. Sabe? Nos Estados Unidos, tudo que é show que eu vou, eu saio com o pôster de baixo do braço. E onde você bota o pôster, Luiz Felipe Carneiro? Ah, tá faltando parede, mas... Não, porque uma coisa... Agora mesmo, eu vi o Pet Shop Boys com o New Order, comprei o posto, enquadrei, mas não sei onde eu vou botar, mas eu vou botar em algum lugar. E tu tem vários no canudo ainda, que você nem enquadrou? Não, tudo eu enquadrei. E tá tudo na parede? Tá tudo lá, tudo espalhado. Você sabe que eu comprei um monte de disco na Baratas da Ribeiro? Ah. Comprei um monte, né? Cheguei no caixa, aí eu tava com a menina que trabalhava aqui, aí ela falou, mas você vai botar onde? Falei, não, cara, esses aqui eu tô pensando em colar no corredor e tirar os discos, os que são coloridos, que são mais caros, mas é legal pra botar no chão da cozinha. Cara, o dono ouviu. Você não pode falar isso. Ele queria me bater. Você não vai comprar? Eu vou chamar a polícia. Como que eu não vou comprar? Você não vai comprar? Você não vai botar essa porra no chão? Alguns ele tirou da minha mão, que eram os mais que os outros, eu comprei porque eu ia chamar a polícia mesmo. Ele não pode não deixar eu vender, eu comprar, caralho. A porra, ele ficou muito puto. Eu dei azar que ele tava no caixa, né? Quando ele viu que eu ia botar, acho que na parede ele ainda... Quando eu falei que eu ia botar os coloridinhos no chão, aí ele queria morrer. É, não se faz isso. Não, eu tenho alguns LPs que tão na parede que são autografados. Pô, não é? Mas todos que eu tenho autografados, eu tenho sem ser autografado pra escutar. Eu comprei o Menudo em espanhol outro dia, nos Estados Unidos. Porque lá tem muita loja de vinil, né, cara? Aí eu comprei, falei, não dá pra eu mentir. Entendeu? Vou mostrar pro meu filho. Isso aqui eu ouvi muito quando eu era criança. É, é. Das coisas que eu, aliás, eu ouvi muito Balão Azul, Abelhudo, De Trem da Alegria. Ah, sim, Turma do Balão Mágico. Turma do Balão Mágico. Veio o Renato Correia aqui falar dessas músicas, né? Não, eu escutava muito. Tinha uns LPs, tudo. Mas quais outros? Eu me lembro que tinha um LP do Balão Mágico que vinha com cheque dentro. Exatamente. Não sei se você se lembra. Aí eu me lembro da minha mãe comprando. Nossa, esse LP tá muito caro. Ela viu que tinha um cheque a porra. colocar o valor do cheque no preço. Aí eu falei, mãe, você vai depositar o cheque porque o cheque era pra depositar na conta da criança pra criar uma poupança. Ela, não, de jeito nenhum. Eu vou depositar na conta do teu pai que esse LP tá muito caro. Mais shows aí desses 50? Cara, Frank Sinatra porque é uma coisa assim, é muito focado no rock mas acima de tudo é focado no pop, na cultura pop. Então, sei lá, tem o show do Frank Sinatra lá de 1940 1942, eu acho. Pô, tem que ter aquele show. Foi um show que as garotas mijavam de emoção de ver o Frank Sinatra, sabe? Desmaiavam. O Frank Sinatra acho que foi o primeiro ídolo pop, né? A Elvis Presley é aquele show no Havaí que teve aquela transmissão imensa. Acho que foi o primeiro show com uma transmissão via satélite, né? Aí vendo mais recente anos de 90 tem Nirvana Radiohead é o que eu falo Dave Smith nos anos 80 Guns N' Roses Cara, eu não vi quando eles fizeram Hollywood Rock eu tava eu tava fora do Brasil me lembro muito do dia eu tava na Espanha tava em Granada na Espanha Ele botou o pau na câmera, né? Eu vi ao vivo essa parada eu acho que a Globo nunca mais fez um show ao vivo Mas eu falei sobre um show do Nirvana no livro que é o Festival de Reading que é um show clássico que existe em DVD que ele entra de cadeira de rodas sabe? De sacanagem, né? E então é isso eu acho legal porque eu acho que eu atingi esse essa minha ambição de contar a história da música pop desde o Robert Johnson até hoje passando pelos principais shows e cara sem modéstia a parte eu considero um livro muito legal porque enfim eu compro tudo que é livro que sai em língua inglesa sobre música sobre shows e não existe no mundo um livro que fale sobre esses shows o que existe é livro de fotos há fotos dos grandes shows não sei o que mas com texto com essa profundidade assim pensou em traduzir pra inglês e tentar licenciar lá fora? Cara é sempre uma vontade né? mas isso daí depende mais sei lá de uma editora lá de fora que eu até falei com um amigo meu que é inglês ele inglês não ele nasceu nos Estados Unidos ele lançou lançou agora uma biografia maravilhosa do do George Michael até dei o meu livro pra ele quando eu tive agora nos Estados Unidos e aí ele falou ah vou ver se tem alguma coisa mas é difícil né? um brasileiro chegar lá com um livro falando sobre ah mas é porque a gente tem esse complexo de achar que sei lá tem que pelo menos mandar um e-mail pras maiores editoras porque tem um show no Brasil tem alguns shows tem o Rock in Rio de 85 que eu faço um resumão nesse livro quais shows você fala? não eu falo do festival do festival do primeiro é lógico que o Queen acaba tendo um destaque maior James Taylor eu falo sobre os Rolling Stones na Praia de Copacabana o Paul McCartney no Maracanã o primeiro de todos é e o Rush no Maracanã porra tem histórias assim geniais o Tito que a gente trabalha junto a gente escreveu Caetano ele me ajudou muito na pesquisa desses shows que aconteceram no Brasil e ele me trouxe coisas assim por exemplo quando o avião do Paul McCartney chegou no Galeão ele desceu do avião e rolou um estresse porque o carrinho tipo um carrinho pequeno que ia levar ele até a limusine que ia levá-lo até o hotel não estava então ele desceu do avião ficou lá 15 minutos esperando porra que porra é essa não sei o que porra aí eles tiveram que ir andando aí depois descobriram que o cara do carrinho ficou tão nervoso que teve uma diarreia sabe então eu acho que são histórias assim que até os fãs do Paul McCartney não existem seis páginas contando todos os detalhes desses shows no Maracanã dos Rolling Stones porque uma coisa que eu reparo cara você lê uma biografia do Fred Mercury que existem muitas cara o show do Rock in Rio do Queen é o maior público da história do Queen com o Fred Mercury mas as pessoas passam quase que batido eles dão um parágrafo ah em janeiro de 85 aconteceu um festival que teve James Taylor teve Iron Maiden e teve o Queen e o Queen tocou para 250 mil pessoas ponto acabou o próximo parágrafo é outra coisa o processo de pesquisa qual é? você vai em tudo sobre aquilo você vai buscar o que em livro ah tudo eu quando eu por exemplo vou escrever sobre o Queen no Rock in Rio eu primeiro eu vejo o que eu já escrevi que já fiz vídeo pro canal já pego aqui isso daqui é o que eu tenho aí eu pego todos os livros que eu tenho sobre Queen e Fred Mercury eu tenho 25 livros pego aquela pilha aí eu vou qual é meu foco é Rock in Rio eu vou ver o que cada livro fala sobre o Rock in Rio aí eu vou vendo anotando aí depois se é uma coisa no Brasil eu falo vou pesquisar os principais jornais é pesquisar o Globo Folha Estadão Jornal do Brasil e outros se na época tinha alguma relevância né e revista revista bis e você vai nas pessoas também Luzas Carne Amai sim sim por exemplo no livro do Joaquim Rio em si eu entrevistei quase 100 pessoas esse livro dos shows históricos eu foi uma opção diferente a única pessoa que eu que eu entrevistei foi o David Byrne o resto foi só trabalho de pesquisa de pesquisa quanto tempo leva pra ti fazer um livro como esse entre pesquisa diagramação e tá na rua cara isso é muito relativo eu lancei 3 livros em 3 meses foi uma loucura mas pegando os shows históricos eu já tava com 35 textos pré-prontos por causa do canal tive que revisar reescrever e fazer mais 15 eu acho que eu fiz isso em foi a toque de caixa foi entre 3 4 meses e ao mesmo tempo fazendo reunião com o Jonas pra ver os pôsteres aí eu entreguei o Jonas ainda ficou um mês a mais pra fechar os 50 pôsteres aí foi pra editora e o Germano editou aí vai volta eu sou muito tranquilo com a edição porque tem editor que fala não, essa vírgula aqui você não vai mudar porque é o meu estilo eu penso cara se for pro bem do livro pode mudar sabe aí vai pra gráfica tudo eu acho que esse dos shows históricos de quando eu mandei o e-mail até ir pra rua demorou uns 9 meses mas foi muito rápido tava na pandemia tava trabalhando muito sabe chegava a trabalhar 16, 18 horas por dia na época desses livros era assim ficava focado focado direto o ano novo o do Rock in Rio eu tive que escrever o livro do Rock in Rio todo porque eu refiz o livro do Rock in Rio um livro de 500 páginas eu escrevi em dois meses e meio a noite já tinha um livro seu do Rock in Rio já então não tô maluco já tinha essa foi a segunda edição mas eu fiz um livro completamente novo então quem comprou o primeiro pode comprar o segundo pode eu reescrevi 85 91 em 2001 e acrescentei todas as outras edições e esse você foi atrás de fontes também não só muito, muito tive novas entrevistas com toda a equipe do Rock in Rio diretor do palco camarim Medina mais algumas horas de entrevista o que que veio de coisa que você falou caralho ah cara coisas sensacionais assim de o que é muito interessante no livro do Rock in Rio o que é muito interessante no livro do Rock in Rio é que mais do que a história do festival você tá contando várias outras histórias né você tá contando a história do Brasil em 85 o Rock in Rio era o Tancredo no dia 2019 era o Fora Temer ou seja você tá contando a história do Brasil mesmo o que tava acontecendo no Brasil né em 91 sei lá Plano Color e você também tá contando a história da tecnologia em 91 o primeiro dia de vendas de ingressos acho que venderam 911 ingressos nos postos físicos em 2019 venderam um milhão de ingressos em duas horas então você tá contando uma história muito maior do que apenas a história do festival e a história do festival como o Arthur da Peve falou muito bem na orelha do livro é dividido em três partes uma é a história do festival propriamente dito como aquilo tomou forma a outra é a história da contratação dos artistas porque o Rock in Rio contratou tudo de relevante que existe na música desde 85 e o outro são as fofocas as andanças dos artistas e pô de fofocas é maravilhoso Fred Mercury por exemplo se apaixonando pelo motorista dele que era um motorista da Rede Globo sabe era um motorista da Rede Globo ele se apaixonou pelo cara e os dois namoraram Fred Mercury falou pô hoje você vai me levar ao melhor restaurante do Rio hoje é você que manda aí o cara levou o Fred Mercury pro La Mole sabe é maravilhoso sensacional a história do sino também do ACDC que tinha que ter a porra do sino que pesa uma tonelada e tinha que ser o sino original tava no contrato senão a banda não ia fazer show aí tava lá o sino aí na hora de colocar o próprio Medina teve que ir na alfândega pra liberar o sino porque não queriam liberar o sino aí na hora do dia do show chegou o Mário Monteiro o cenógrafo falou pô se eu colocar esse sino vai cair o palco não tem como botar esse sino aí falou porra dá seu jeito senão não vai ter show aí o Mário Monteiro ele era o chefe de cenografia da Rede Globo aí ele chamou a equipe dele e falou vocês vão fazer um sino igual idêntico a esse só que de isopor e gesso aí foi feito penduraram e os caras não notaram não notaram fizeram show normal aí quando termina o show o Mário Monteiro falou eu tenho que falar isso pra banda eu tenho que falar isso pro empresário aí falou o Medina falou porra você é louco os caras podiam ter dado uma merda sei lá de repente a gente tem que devolver vai economizar uma grana nas próximas aí o o o Mário falou não sabe o que o empresário falou pra mim eu posso levar porque a gente tem esse problema em tudo que é palco então posso levar o sino que você imagina economizar um custo absurdo então tem histórias sensacionais a Ingrid Berger que é responsável pelos camarins desde 2001 ela tava me falando a mudança da postura porque em 2001 ela ia pro supermercado ela ia com carrinhos e sei lá colocava 100 caixas de uísque ela falou que no Rock in Rio de 2019 ela só teve que comprar duas garrafas de uísque porque ninguém mais pede uísque tá todo mundo pedindo comida vegana é sabe gatorade porque essa galera tá todo mundo ficando velho né a gente tá conversando sobre isso imagina cara é engraçado eu fui gravar agora em LA com o Moog e aí você vai na casa do Tim Peirce cara os caras são uns uns senhores assim tipo você chega o Tim Peirce tava com a bermuda daquela de bolsa que vende na Richard sabe com os bolsos assim e aí um bermuda de vovô um top sider uma camisa mesmo você fala assim cara não é nem bom ver porque você nunca mais você imagina o cara a casa de rock and roll a casa não a casa do cara é como se fosse um banqueiro sabe e é isso mesmo quando sai foto do cara do Metallica ali comprando em Beverly Hills o cara é um burguês poderia ser o dono do Pactual poderia ser um ministro da economia não muda nada o cara é o mas o Moog me contou muito que a gente conversa muito nesses meus dias lá sobre a negociação dos primeiros shows porque ninguém queria vir no Brasil isso tá tudo documentado ninguém queria vir eles procuraram o Queen aí chegou o Jim Beach que é o empresário do Queen e deu uma garrafa de champanhe e falou olha se esse festival fosse realizado nos Estados Unidos mesmo assim eu diria não porque isso deu uma loucura não vai acontecer então é porque aquele aquela aquele tamanho era algo inédito no mundo tanto que você vê que o maior público da história do Queen foi no Rock in Rio de 85 eu não sabia tá certo você teve o Woodstock é que ninguém sabe quantas pessoas tiveram o Woodstock na verdade tem gente que diz que foram 500 mil outros que foi um milhão mas foram três dias mas cara imagina no Brasil é por isso que eu falo quando eu terminei a primeira edição do livro em 2011 o título original era Rock in Rio a história do maior festival de música do Brasil e quando eu terminei o livro sem pensar eu falei a história do maior festival de música do mundo porque eu acho que é muito mais difícil você fazer o Rock in Rio 85 no Brasil do que fazer o Woodstock em 69 em Nova York porque em Nova York tava todo mundo lá agora em 85 você fazer aquilo no Brasil cara assim é impressionante isso tinha que ser filme entendeu essa saga do Rock in Rio porque é uma coisa única no mundo é muito fantástico o Mug contou que ele tava muito envolvido a coisa do som ele era tudo cara e fazendo na raça porque é que vai fazer o palco vamos chamar o Mário Monteiro quem vai fazer a luz vamos chamar esqueci o nome dele ele faleceu o mago lá o cara o fadão que fez toda a iluminação do Rock in Rio é não o som todo mundo que trabalhou o Renatinho não trabalhou mas tava lá né assistindo mas todo mundo que tava Peter Gasper falaram que tudo era uma revolução caramba que as bandas nacionais você conversa com todo mundo quando os caras viram aquela estrutura que o Brasil como show business mudou dali pra frente as exigências olha pode ser bom pode ser bem feito olha essa luz olha esse teatro o que de abelha não tinha nem empresário depois do Rock in Rio que eles falavam cara a gente tem que ter um empresário olha o que essa coisa se transformou e esse negócio do som é curioso porque sempre tem aquela coisa né do ah o som dos brasileiros era pior não sei o que aí conversando com o Juba nosso amigo Juba eu falei pô Juba essa questão do som porra teve um bando de problema no som no show da Blitz realmente tinha boicote ele falou porra não tinha boicote não o problema é que nenhum técnico brasileiro sabia mexer naquilo sabe tipo colocaram um boing e era muito difícil a gente teve que aprender na hora não tinha costume e o Blitz é muito maneiro mas não dá pra comparar o play da Blitz com o play dos ACDC né bicho também tem isso tem pra caralho isso o Vidal quando ele fazia a transmissão do Rock in Rio pra TV que ele ficava na mesa que mix ele falava que as vezes a banda brasileira rodava rodava e aí o Lenny Kravitz bateram já vem bom tanto que ele contou aqui no papo que quando o Polícia foi gravar lá no AR quer dizer que o Sting tava no Brasil e foi gravar no AR lá uma parada que ele falou que a vida inteira ele pensou cara como que o cara tira aquele som de voz do Sting e aí foi que eles estavam na mesa o cara começou a cantar ele não tinha feito nada já era o som ou seja não é o técnico que fez aqui a voz do cara é foda é e aquilo que você falou sem querer te merecer a Blitz não tô falando aqui mas tava todo mundo começando exatamente sabe era muito pouco a Blitz a Blitz até que já tinha três anos mas era muito pouco para lá e os instrumentos é tudo né instrumento made in Brasil assim né de um modo geral ou então a Fender a Fender é mais simples é mais simples né então é é tudo sabe uma coisa que eu acho importante falar porque você viveu você era criança no Rock in Rio 1 né bem criança é tinha cinco anos é eu era tinha onze então tipo criança também minha mãe não deixou ir porque diziam que ia ter um Nostradam tinha falado que ia ter um negócio então ela não deixou eu ir mas eu assisti tudo da TV é e o Paul McCartney eu já era adolescente e fui com meu pai com os meus amigos não dá pra comparar é o frenesi do país com a chegada do Rock in Rio porque era um outro mundo né tinham três emissoras de televisão então o assunto do país era o Rock in Rio é e o Paul McCartney também o primeiro também hoje o Paul McCartney faz turnê aqui eu não fico nem sabendo você nem sabe nem sabe nem sabe eu sei porque o Frois posta é o Frois aí o Paul McCartney tá em Porto Alegre mas cara era um negócio de um impacto cultural né que o Rock in Rio trouxe pro país porque era assim só se falava disso faltam não sei quantos dias eu fui agora não é mais um entretenimento que acontece tá ali um monte de gente não vai ninguém fica sabendo tem uma galera que fica sabendo não é igual sim o Rock in Rio é muito gostoso fazer a pesquisa do Rock in Rio de 85 com os jornais da época porque foi que nem quando eu fui na Leda Nagli na época em 2011 quando saiu a primeira edição ela viu as fotos e a Leda Nagli cobriu Rock in Rio de 85 ela viu a foto do Ney do Casuso e falou cara parece outra encarnação e parece mesmo né então você vê os jornais da época cara a imprensa ia pro aeroporto porque ia chegar o percussionista da banda do George Benson entendeu era assunto cara o percussionista da banda do George Benson vai chegar vai a imprensa pra lá entrevistar o cara ou seja tudo girava o jingle o jingle aquilo tocava muito não é uma coisa eu tinha um LP com 5 anos de idade eu tinha o LP a trilha sonora nacional do Rock in Rio eu me lembro assim de trechos na TV a Nina Hagen a Nina Hagen que pô sei lá onde tá a Nina Hagen hoje ela no Rock in Rio de 85 acho que se ela tivesse ficado no Brasil morando aqui ela ia fazer mais sucesso do que voltando ela não era grande lá fora cara não não era ela ficou famosa no Brasil porque ela veio com aquele cabelo vermelho namorou o supla pelo supla tem uma história do Rock in Rio 2 que eu não sei se é real que me contaram que o Billy Idol foi barrado porque o supla tinha entrado antes já me contaram essa história no resumo da ópera na Lagoa ah não teve isso foi a do resumo da ópera mas eu não sei não foi bem assim ah foi barrado porque ele já tinha entrado mas o Billy Idol ficou puto porque falou pô o meu sósia tá aqui e eu não posso entrar mais ou menos isso ah então foi meio isso mas aconteceu mesmo que loucura e eles finalmente se conheceram agora no último Rock in Rio o Billy Idol e o supla são foto aí na imprensa porque em 91 eles não se conheceram porque é um sósia mesmo né é assim sem o menor e ele tá super supla porque tem 80 anos mas eu acho o supla muito mais legal que o Billy Idol cara mas o último álbum do Billy Idol é foda não eu gosto do Billy Idol tudo mas o supla o supla é maneiro você gosta do som do Billy Idol eu gosto das coisas antigas dele o que ele andou fazendo recentemente eu não tomei muito conhecimento não mas pô o show dele de 91 no Rock in Rio foi muito marcante é histórico né é Eyes Without a Face Dancing With Myself Rebel Yell e ele tava lançando aquele disco que ele cantava LA Woman do The Doors né então foi um show muito marcante pra mim do Steve Wonder do James Taylor o que que você soube assim porque ele é um show histórico né é cara o James Taylor tem uma coisa engraçada que o o Medina assim o Roberto Medina hoje ele pode relaxar mais no Rock in Rio porque ele tem uma equipe grande profissional nível o cara tá mais velho também ele quer curtir né você bem que ele trabalha pra cacete ele fala que ele curte mesmo pra ver fogos de artifício ele fala fogos de artifício é a única coisa que eu paro mesmo e todo mundo sabe que não pode encher meu saco mas em 85 ele tava lá à frente né resolvendo as coisas e aí ele falou que o único momento que ele quis se dar de folga né foi no show do James Taylor aí ele meio que meteu um boné uns óculos escuros e foi caminhando no meio da galera pra ver James Taylor né que foi uma aposta dele né parece que o James Taylor tava vindo no período barra pesada de droga ele tava aposentado tava numa fazenda aposentado sabe e e foi uma aposta dele ele ressuscitou assim é lógico eu gosto muito de pensar na linha do tempo no si mas eu acho que se não tivesse assistido Rock in Rio teria uma grande chance da gente não ter James Taylor hoje sabe dele ter acabado por Lanier e você falou se não existisse a Blitz talvez se não tivesse existido Rock in Rio logo depois a gente não teria visto a profissionalização do rock BR dos anos 80 pode ser e o que a gente se transformou como escola de show business porque depois teve Hollywood Rock a gente passou a ser um país de tradição de grandes shows de rock porque a verdade seja dita tá certo o que chama público até hoje são as bandas gringas num festival mas pô se não fosse a explosão do rock Brasil não sei se teria sentido um festival como Rock in Rio no Brasil mas você tá falando do impacto do Rock in Rio de 85 eu me lembrei de uma frase que eu sempre falo foi o Arthur da PF falou pra mim antes de eu lançar o disco a gente batendo na época que ele era meu professor na PUC eu perguntei pra ele qual o impacto do Rock in Rio de 85 ele sei lá acho que ele tinha uns sei 20 anos na época ele falou o impacto era o mesmo se falassem pra mim que ia pousar um disco voador num descampado em Jacarepaguá porque era uma coisa inacreditável você falar que o ACDC o Iron Maiden Queen ia dar um show lá em Jacarepaguá então ele fez essa comparação do disco voador só pra gente entender realmente a magnitude do que era aliás você falou que você conta a história do país do Rio de Janeiro não é mais Jacarepaguá agora é Barra o mesmo lugar tem isso o mesmo lugar virou Barra Recreio é um rebranding porque ali era Curicica agora é Barra exatamente Rock in Rio ninguém fala que é Jacarepaguá não falo é na Barra e pô muito mais charmoso sem Jacarepaguá é porque ali tinha o Rio Centro é aquela coisa que dá uma coisa assim mais tipo meio Woodstock uma coisa mais distante vem cá vamos falar do álbum C todos esses livros estão sendo vendidos onde que acha esses livros estão em dois lugares todas as livros na Amazon tem tudo os 50 shows históricos saiu pela Belas Letras o Lado C que é o livro sobre Caetano Banda C que eu escrevi com o Tito Guedes é o Pela Máquina de Livros está tudo na Amazon e também nos sites no site da Belas Letras no site da Máquina de Livros e agora em novembro acho que está tendo desconto de tudo Black Friday me fala desse álbum quando você comprou ele e escutou pela primeira vez te impactou de cara igual um Severino da vida cara eu era advogado na época bom eu fui advogado fui fazer jornalismo fui trabalhar na Folha de São Paulo voltei a ser advogado aí foi nesse momento que saiu o C e eu escrevia para a International Magazine do Marcelo Frois pioneiríssimo aí eu estava escutando aí eu voltando aquela coisa gravata terno aquela alegria duas horas de trânsito para a Barra da Tiuca e tinha comprado o seu eu falei vou escutar esse novo disco do Caetano aí eu escutei eu falei cara que porra é essa aí escutei deu para escutar três vezes no trânsito eu falei não, não acredito aí eu mandei a mensagem a primeira vez você achou uma merda não, achei a coisa mais sensacional do mundo de cara de cara escutei três vezes falei cara aí eu mandei a mensagem para o Frois eu falei olha eu sei que a International Magazine desse mês já fechou mas eu posso escrever um texto sobre o C aí ele respondeu ah Luiz uma pessoa já escreveu ah então tá aí no dia seguinte ele me manda um e-mail e fala Luiz pelo que eu estou vendo é das duas uma eu quero saber qual é a tua opinião o C é genial ou é uma porcaria aí eu falei porra é genial aí ele falou porra então escreve texto aí eu escrevi o texto aí quando saiu a International Magazine eu entendi porque o cara que tinha escrito tinha achado uma porcaria então tava o meu falando que era genial o que é maravilhoso é maravilhoso inclusive pro livro eu resgatei a minha resenha a resenha da outra pessoa pra mostrar exata eu não tô falando que eu tô certo e ele tá errado isso é pra mostrar o quanto esse disco foi polêmico na época porque o Caetano ele recém separado da Paula Lavine chamou um grupo de três caras com idade pra ser filho e ele formou uma banda de rock de garagem o Marcelo Calado que é o baterista ele falou cara era inacreditável porque o Marcelo Calado ele tocava em bandas tipo Canastra essas coisas bem alternativas do Rio nos anos 90 ele falou porra pra mim na banda C era a mesma coisa que tá no Canastra a diferença é que na banda C o cara que cantava era o Caetano Veloso porque o Caetano deixou uma abertura muito grande pra todo mundo nos arranjos sabe foi um projeto de banda mesmo isso me impactou muito eu acompanhei tudo eu vi dez shows do primeiro disco mais um bando porque é uma trilogia o Seu, o Zinzi e o Abraçaço então foi meio que minha vida aquilo e aí você quer que eu conte a história do livro? Claro não aí foi o seguinte eu conheci o Tito que ele tinha lançado um livro sobre Roberto Carlos quando o Roberto fez 80 anos aí eu falei porra eu tô precisando arrumar alguém pra gravar um vídeo comigo sobre Roberto Carlos né porque ia fazer 80 anos eu queria conversar com alguém que fosse especialista Roberto Carlos eu falei Tito Guedes deixa eu procurar esse cara no no Instagram eu imaginei que fosse sei lá um baixinho um senhorzinho de seus 70 anos meio careca aí eu vi era um moleque com uma cara de 15 anos de idade eu falei porra será que é esse cara eu falei porra esse cara aí eu vi é tipo o etarismo ao contrário você olhou novinho e falou não pode ser aí eu vi esse cara eu falei pô legal vou entrevistar esse cara tem mais eu vou chamar esse cara pra trabalhar comigo ainda não tinha nem lido o livro aí eu entrevistei li o livro entrevistei ele três dias depois aí dois dias depois eu chamei ele pra trabalhar comigo e dois dias depois eu falei quer escrever um livro junto assim não tinha nem conhecido pessoalmente né porque a gente tava no auge assim de pandemia né porque eu falei cara você fez o Roberto Carlos os 80 anos ano que vem tem 80 anos do Caetano e eu tenho esse projeto com a banda C porque ia ser um projeto pro canal eu já tinha feito entrevista com o Pedro Sal Marcelo Calado e o Ricardo Dias Gomes que são os três integrantes da banda só que veio a pandemia eu tive que parar e eu descobri que era um projeto muito maior do que apenas uma entrevista com os três era muita gente envolvida sabe o Daniel Carvalho o Shogun era muita gente e eu falei cara isso tem que ser um livro aí eu falei vamos escrever junto e ele porra vamos claro e aí escrevemos esse a gente se conheceu pessoalmente no dia que a gente definiu quem entrevistar sabe ele foi lá em casa e aí a gente ficou uns dez meses entrevistamos mais de cinquenta pessoas muita gente pelo Zoom por causa da pandemia outros pessoalmente alguns por e-mail como o próprio Caetano e aí o livro ficou pronto e eu falo assim que tudo que eu fiz na vida esse livro é a coisa que eu mais tenho orgulho assim porque é uma história além da história ser sensacional com Caetano sabe é a minha história também com o meu melhor parceiro de trabalho parceiro da minha vida que é o Tito sabe porque a gente se conheceu no dia que começou a escrever o livro se conheceu pessoalmente e terminamos o livro no dia do meu aniversário sabe a gente tem que ficar dois dias preso em casa lá no meu aniversário pra fechar o livro né então é um livro assim que eu tenho muito orgulho e a gente conseguiu reconstituir os dez anos do Caetano sabe como que foi a decisão de fazer esse disco nessa estética você conseguiu saber do Caetano porque a decisão de fazer um disco de banda assim com a galera jovem é isso daí o Caetano ele já é muito ele é um camaleão né cada disco ele grava um disco cantando músicas em espor com orquestra outro em inglês aí depois faz um disco que o tema é a escravidão então ele já tava trabalhando com o Pedro Sá o Noite do Norte o Pedro Sá já era o guitarrista aí depois teve o Foreign Sound que é um disco em inglês que o Pedro também era o guitarrista e eles estavam muito juntos na época até mesmo porque o Caetano tava separado o Pedro também então eles estavam muito amigos trocando muita ideia ficaram amigos próximos mesmo e o Pedro começou a mostrar muita música pro Caetano aí ele mostrou um CD do Pixies aquela banda ao vivo que até fez show recentemente aqui no Brasil ao vivo na BBC e o Caetano pirou com aquilo mostrou assim durante a turnê do Noite do Norte e falou quero fazer um trabalho mais nessa veia só que a ideia original era fazer um disco clandestino que a voz do Caetano ia ser modificada eletronicamente ia ser de rock meio eletrônico não ia ter o nome do Caetano na capa só que aí mostraram pro Moreno Veloso o Embrião o Moreno foi o produtor falou não teu nome tem que estar na capa e foi assim nasceu nessas viagens do Caetano muita gente fala a fase roqueira do Caetano eu acho ok mas eu acho meio limitado você falar isso porque o Caetano também é roqueiro lá desde da Tropicália ele foi roqueiro no trans ele foi roqueiro nos anos 80 quando lançou o Velou para pensar no que é ser roqueiro além da estética rock Caetano é rock em roupa caralho pois é muito mais do que do que muita banda de rock nacional Caetano lá colocando o terno dele e cantando Haiti no meio do show Fina Estampa que é só de músicas em espanhol aquilo já é roqueiro entendeu né então é aí depois o que surpreendente você descobriu contando essa história cara a história assim porque você falar assim ah tem essa historinha aqui tem muitas historinhas curiosas mas eu acho que o mais surpreendente cara isso eu converso muito com o Tito a gente o livro não é só sobre a fase C as primeiras 50 páginas eu e o Tito a gente fez o histórico de todas as outras bandas de Caetano outra banda da terra banda nova banda do transa isso significa que a gente entrevistou o Jardes Macalé a gente entrevistou o Vinícius Cantuária o Arnaldo Brandão o Zé Luiz o Jax Morellembao o Cezinha o Dade a gente entrevistou toda essa galera pré-banda C e o que eu achei mais fundamental cara a gente não teve um não de todo mundo que a gente pediu todo mundo falou cara eu quero falar sobre Caetano e a galera ficava depois que a gente desligava o gravador o pessoal ficava meio hora falando assim do prazer do quão maravilhoso é trabalhar com Caetano Veloso que é uma coisa todo mundo fica cara que sorte a minha ter trabalhado com Caetano assim foi mesmo quando desligo o microfone né pois é sabe porque poderia ser todo mundo falando bem poderia ser o contrário mas depois de ligar falar pô as pessoas ficam emocionadas e gente todas as gerações o Davi Moraes o Cassim não tente fazer isso com a Maria Betânia mas cara assim então isso me chamou muito a atenção e tem histórias maravilhosas essa eu vou contar até que a gente tava falando do Shogun que porra é aquilo quando a gente escreve livro a gente acaba fazendo amigos né e o Shogun ele foi tão generoso que depois ele cedeu tantas fotos tipo sem cobrar nada pra gente colocar no livro sabe e ele tem um papo muito bacana ele começou como sombra no AR ele e o Dani Carvalho e foram os dois que fizeram o som do C né alguns anos depois tem uma turma eu quero contar a história do AR aqui porque veio o dono mas o dono ele não tava dentro dos estúdios quando você aluga você não fica ali entrando na sala mas tem o Fernando Fischigold Rodrigo Vidal toda essa galera tava ali dentro no início como um engenheiro começando né e aí eu tenho uma a gente pode até fazer isso junto que é reunir todos esses caras do AR aqui daria um livro hein porque é incrível porque tudo passou pelo AR né não o AR a história é sensacional ele começou com a gravação da Tempestade da Legião Urbana e fechou com a gravação do Zinzi que é o segundo disco da trilogia e o que passou lá no meio vamos pensar em fazer esse aqui juntos que eu acho que vai ser muito legal virou uma pizzaria lá né na barra agora virou um prédio ah virou não era nem mais pizzaria graças a Deus porque era estranho eu já tenho que aturar o Mundial onde era Universal né porque eu moro do lado com aquela luz tipo fria não mas deixa só a história do Shogun existia alguma pessoa no AR não sei quem que se chamava Tel e que era próximo da família do Milton Nascimento aí um dia o Milton Nascimento liga pro AR aí atende o sei lá o recepcionista e fala alô posso falar com o Tel aí o recepcionista não entendeu nada e passou pro Léo Shogun que o nome de Shogun é Léo Moreira e falou ó Léo pô acho que o Milton tá querendo falar com o Tiago aí pô o Milton comigo é falou que ia falar com o Léo pô então tá aí oi Milton tudo bom Léo ah o Léo é pô você tá querendo falar com o Caetano é isso aí o Milton ah o Caetano é eu vou passar pro Caetano ou seja o Milton ligou pra falar com o tal do Tel e acabou falando com o Caetano aí falou que ficou lá uma hora de papo e voa desse o Léo e o Caetano aí o Caetano falou Milton vem aqui amanhã no estúdio pra ver o que eu tô fazendo aí no dia seguinte tava o Milton no estúdio um encontro que aconteceu totalmente surreal escutando o C aí o Pedro Sá descreveu a cena né que o Caetano falou Milton você gostou aí o Milton mas que pergunta Caetano e tem fotos Shogun registrou em fotos nunca vamos saber no livro assim cara você sabe que esse disco eu ouvi achei bem ruim de primeira achei esquisito mas esse é normal mesmo aí eu escutei algumas vezes e passei a gostar e comecei a gostar das canções comecei a entender as canções melhor depois eu gostei só que eu me lembro que a gente foi num show e o Itaoshu que compôs Smooth sabe aquela música que o Santana gravou a gente foi num show juntos e ele saiu e falou assim cara Caetano cantando strokes eu prefiro strokes e aí cara eu gostei aí eu fui eu comprei os outros discos fui nos shows mas eu acho que acontece uma coisa mas é a minha opinião de fã é que os shows do Caetano passaram a ser shows que eu não quero mais ver porque ele não é um show que você vai no Caetano e você não vai ter a certeza que você vai ouvir os sucessos que você ama e se ouvir vai ouvir numa desconstrução de arranjo absoluta né mas é isso que essa fase trouxe inclusive mas eu tenho saudade de escutar o Caetano e aí o Caetano quem ouve mesmo o Caetano cantando o seu sucesso é os shows corporativos dentro de empresa dentro de banco porque ele faz violão em voz sim e aí eu fico pô eu também quero cara sabe eu não trabalho em nenhuma empresa pra ver o Caetano cantar os seus sucessos é o primeiro show com a banda C né era um show muito longo mais de duas horas de duração e isso aconteceu porque ele incluiu muitos sucessos mas se você escutar London London desde que o samba é samba ele meio que desconstruiu eu amo eu amo mas eu entendo inclusive era muito comum eu assisti a esse show Juncanecão eu vi as pessoas indo embora e muita gente no livro eu descrevo muita coisa principalmente na Itália na Dinamarca na Itália teve protesto durante o show não, eu acho assim existe cara uma coisa branding né é uma promessa de entrega né então quando você vai numa marca quando você vai num show tem uma promessa de entrega eu acho que na hora que ele fez ser e começou a fazer dali em diante as pessoas entenderam que o Caetano ia fazer um show daquele jeito e ponto e ele tem o direito o artista tem o total direito de fazer o que quiser né mas eu acho que quando um artista e deixando claro que eu sou fã zasta do Caetano quando o artista ele abandona o seu repertório e os seus arranjos e as suas assinaturas da vida inteira pra sempre só fazer o show onde o repertório tá meio adequado ao disco você abandona a parte gigante do teu público cara tipo assim minha mãe show do Caetano meu pai e iam em algum ponto eles não vão só vão os jovens isso é um debate que tem no livro tipo teve muita gente que deixou de ir o público dele não vai mais mas ele renovou o público dele renovou também hoje tem uma garotada o Caetano não fazia show no circo voador antes eu não tô defendendo nem uma fase nem outra eu só tô mostrando eu só tô querendo mostrar que o Caetano é isso é a essência dele entendeu até mesmo porque sei lá pode ser que daqui a um ano ele faça um voz e violão cantando você é lindo de novo eu acho que tem uma coisa com o público mas é uma opinião minha desculpa Caetano se eu estiver vendo esse podcast eu acho que um artista ele só chega a gravar um C porque ele teve centenas de milhares de fãs que abraçaram a carreira dele pra ele poder ter essa liberdade de fazer isso aqui né e na hora que esse disco gera um movimento estético na carreira dele que ele nunca mais toca os sucessos nos arranjos que o público que levou ele a poder gravar o C ama tem um certo egoísmo de falar não, agora foda-se todo mundo que ficou pra trás é, não, mas vamos lá Leãozinho ele nunca mais vai tocar no arranjo que todo mundo quer escutar não, mas vamos lá ele fez três discos o C é uma década assim esse show mas nessa década ele fez um show com a Maria Gadu que ele cantava os sucessos dele no violão mas aí a minha mãe ia ter que aturar a Maria Gadu porra, não pra algumas pessoas era uma tortura não, eu entendo tem gente que não é fã da Maria Gadu não, não é o Caetano sozinho não, sim, sim mas logo depois que acabou o Abraçasse ele fez a turnê ofertório com os filhos que ele cantava vários sucessos não, mas não é os arranjos não é tipo você vê sim ele fez o Caetano e Gil voz e violão que ele cantava eu acho que entre o Roberto e o Caetano tem um meio do caminho que o Roberto não muda nada não muda absolutamente nada você já sabe a roupa tudo e o outro muda tudo, cara entre o Caetano e o Roberto tem o Humberto Gessig não, eu acho que o Chico Buarque é um cara que tudo bem ele não faz discos revolucionários mais, assim mas é uma delícia ser no show do Chico e escutar pô, tu volta a tua porque você ouviu ele canta os sucessos e ao mesmo tempo ele atualiza os arranjos de uma forma mas não atualiza tipo eu vi o show do Lulu o último que eu assisti era com o Pretinho da Serrinha quando eu ouvi Tempos Modernos com o Pandeiro eu falei não dá mais porque assim não é porque o último disco tem Pandeiro que você tem que tocar Sunday, Bloody Sunday com o Pandeiro o U2 naqueles Europa que eu acho que é o pior disco pra mim deles eu fui no show o disco ruim tá lá no show toda a estética é do disco ruim na minha opinião mas quando toca New Year's Day Sunday, Bloody Sunday é é o é, entendo aí você fala ok, fui no show do U2 tem as músicas novas que eu não gosto tanto mas ele vai me entregar o que eu espero que seja entregue o que eu paguei o ingresso pra ir eles nunca vão tocar Pride numa versão reggae se o disco novo for reggae e aqui no Brasil acho que as turnês ou Lenine é outro que eu ainda vou no show mas não é eu não vou ouvir nunca mais os arranjos que eu amo do primeiro, segundo, terceiro porque de acordo com a estética do último disco a turnê é construída em cima dessa estética sim não, você tem razão nisso mas é só só é gosto eu quero eu cada vez mais quero ir no show pra ter aquela memória afetiva de me emocionar com a minha vida com tudo que eu passei entendi não sei se é porque eu tô com um filho agora enfim olha, você tem horário pra sair o Pretinho já fez assim ah, ele já tá? já fez ali faz uns 10 minutos eu nem senti o tempo passar nem eu porque eu tinha um monte de assunto pra ter com você Pretinho, que horas são aí Pretinho? então dá tem uma chance tempo 3 e 33 podemos seguir mais? 20 minutos vem cá falamos dos 50 maiores shows eu queria que você me contasse o desafio de começar o canal Alta Fidelidade que pra quem não conhece recomendo muito eu acho que é muito bacana porque o trabalho que eu faço é completamente diferente do que você faz que é completamente diferente do disco Voador que também é um canal que tá nascendo e eu te falei você foi muito generoso comigo então eu vou sempre abrir as portas pra quem também tá começando como eu faço com o Ramon que eu trago pra ele aqui pra ficar no sofá em algumas conversas ele já veio aqui eu vou sempre acho que a gente somando a gente faz um bem danado pra informação da música brasileira me conta como que foi o início como foi a ideia como que tipo assim você pensou em desistir em algum momento? olha cara eu sempre gostei de escrever sobre música por mim eu estaria escrevendo sobre música até hoje só que eu tinha blog eu tinha um blog esquina da música que fazia sucesso tipo tudo no boca a boca quando eu vi eu tinha 5 mil visualizações quer dizer 5 mil visitas lá por dia só que eu lancei o livro do Rock in Rio aí fiquei naquela blog e aí começou essa onda meio que de youtube e o único canal de música que existia perdão se eu estiver enganado mas eu acho que o único canal de música que existia era o Casa Gastão do Gastão Moreira que era a D&D que foi pioneiro e aí o Francisco tinha uma época que todo sábado a gente estava junto né ele ia lá pra Barra morava lá e a gente comia um estrogonofe ficava bebendo é a época que você morava na Barra Barra Grumaria ali? não, não era Barra mas eu só queria saber se é Barra Barra ou Barra Grumaria porque eu morei muito tempo na Praia da Macumba Macumba? exatamente o que você foi fazer na Praia da Macumba? o problema é que você tinha que sair pra Gávia e ficar 3 horas no carro gente, a Macumba é muito longe é uma maravilha muito longe mas era bom e aí eu o Francisco lá todo sábado a gente bebeia ficava jogando videogame vendo futebol falando besteira comendo estrogonofe e ele sempre cara o Francisco ele já tinha um canal que era o Chico Rezende que foi também pioneiro em humor ele foi até trabalhar na Globo por causa desse desse canal e aí ele fala você tem que ter eu tenho canal de música porra tem que ter tem que ter eu sempre ia não cara nunca vai ter uma câmera aí um dia eu tava bêbado e falei tá vou fazer essa porra e eu tava pra me mudar aqui pro Leblon ou seja eu ia ser praticamente vizinho do Francisco então o Francisco ia poder me ajudar mesmo porque eu não tinha câmera não tinha luz não tinha nada sabe e aí eu naquele mesmo dia eu comecei a desenhar os quadros ah vamos fazer top 5 vamos fazer show histórico vamos fazer sei lá o que daqui a 3 meses vamos fazer a semana Cazuza 25 anos da morte de Cazuza vamos ver se a gente consegue entrevistar as pessoas legais a gente já programou tudo era tipo o Boni e o Daniel Filho lá né e aí tá vamos começar e a gente botou um dia vai ser dia 20 de abril porque é aniversário da minha avó e também vai ser 25 anos do show do Paul McCartney no Maracanã e eu quero começar o canal com top 5 de shows históricos no Maracanã e assim foi a gente começou a filmar a filmar pra caramba ele me treinou eu não consegui olhar pra câmera você teve dificuldade porque você me parece que era um cara mais tímido antes né muita tem até trechos que eu coloquei num vídeo que tá no meu canal que se você entrar em alta fidelidade logo na página vai estar o livro dos dias do canal em alta fidelidade que foi quando eu fiz teve 100 mil inscritos eu gravei esse vídeo eu tava até em Mauá e tem trechos desses meus treinos assim é uma coisa patética mas foi indo e o canal meio que pegou eu me lembro que os shows históricos no Maracanã no final do primeiro dia acho que tinham três visualizações eu acho que as três visualizações tinham sido as minhas né eu falei pô essa coisa não vai dar certo aí no dia seguinte era uma terça eu coloquei a tempestade da legião urbana era um vídeo que eu falava sobre o disco a tempestade e aí o que que eu fiz eu deixei lá eu montei uma página no facebook da alta fidelidade e eu coloquei cinco reais eu falei eu vou colocar cinco reais pra fazer uma propaganda né e ao mesmo tempo entrei em contato com o fã clube da legião que também distribuiu aí eu gravei o dia todo cara deu dez horas da noite eu vi o vídeo tinha assim oito mil visualizações é mó emoção né eu falei cara alguma coisa tá acontecendo e nunca mais parou é lógico não foi subindo o de quarta provavelmente eu tive sei lá quatrocentas visualizações mas já era muita coisa não era aquelas três do primeiro dia você já ter no terceiro dia sei lá quatrocentos quinhentos inscritos que tão lá te vendo é muito bom muito cara Amanda Palmer numa conferência que eu fui lá em Austin ela falou o seguinte pra artistas né mas serve pra nós a gente tá acostumado a falar o canal tem 30 mil seguidores só e você olha alguém que tem 5 milhões 30 milhões eu tenho ela falou cara pensem quando vocês estiverem construindo a sua base né sua fan base que você tá falando de 30 mil seres humanos então quando a gente pensa que o nosso canal tem mais de 100 mil é é um maracanã lotado nos anos 80 porque hoje não só entra 60 mil são cara o meu são 163 mil seres humanos cara o teu cento e caralhada seres humanos é gente pra caralho cara eu só gravo o vídeo que eu quero hoje em dia é lógico as vezes eu faço assim alguma entrevista que alguém pede tudo sabe mas é eu tô fazendo um quadro sobre música clássica no meu canal que assim dá 300 visualizações 400 cara eu tô cagando pra isso porque aquilo são 300 pessoas que estão vendo são 300 pessoas que estão interessadas naquilo que quando terminar o vídeo provavelmente vai pegar uma sinfonia de Mahler pra escutar então isso já é muita coisa você já tá transformando essas pessoas sabe se eu pudesse se eu tivesse preocupado realmente com visualização cara eu não estaria falando sobre música eu não estaria falando sobre música clássica você tá falando sobre outras coisas eu não sei o que eu estaria falando eu não sei o que que tem gente que fica dançando dizem que tem umas dancinhas de tiktok eu não sei se eu estaria fazendo isso pra ter visualização se bem que ia ser meio ridículo né tô velho pra isso não ia ser legal vem cá eu não sei tinha uma época que o que dava visualização era você encher a banheira de Nutella hoje eu acho que não tá mais na moda eu acho que você daria um puta de um streamer de futebol porque você vê o Casemiro agora é um case né ele vai disputar com a Globo porque a FIFA contratou o Casemiro eu acho isso muito foda eu gosto mais de futebol do que de música inclusive e eu acho mais legal assistir com o Casemiro um jogo do que por exemplo eu assisti um jogo do Flamengo que era muito ruim também que era contra um time na Copa do Brasil um time inexistente que jogou num campo podre agora nessa Copa do Brasil porque na Copa do Brasil tem esses jogos mas era um campo que tinha cheiro de buraco era um jogo ridículo e aí eu assisti com o Casemiro e o Thiago Leifert pela Amazon muito mais legal do que pela Globo pois é cara as coisas estão mudando mesmo ó eu queria te perguntar até porque pô eu fiquei feliz que eu te falei da WePlay Music TV porque você tava falando que o teu amigo você tem DVD tava falando ontem com o amigo meu João Fernando eu caramba cara DVD tem que ter um lugar que você consiga ver todos os DVDs do mundo e você não sabia que tinha isso aqui não sabia a Maria Rita tá sempre um desafio licenciamento de produtos como aqui é um canal que fala sobre music business então é uma luta pra conseguir licenciar todos esses esses conteúdos tem as multinacionais mas efetivamente não tem esse lugar na internet hoje a gente assiste todos esses shows que a gente comprava DVD eu tive todos eu joguei tudo fora você teve a sorte de guardar eu acho que eu me arrependo de ter jogado fora vamos ver aqui acho que tudo de música que foi lançado na música brasileira em DVD eu devo ter em casa você não jogou fora e não pegou mofo não tá tudo lá tem um dia eu fui escutar um da Adriana Calcanhoto público não tava rolando não tava rodando esse é um clássico é muito bom vem cá shows pra gente ver se tem aqui que você nacionais que você ama de paixão de DVDs que você tem é eu tava falando dos shows históricos internacionais o meu livro o meu próximo projeto que eu tô fazendo junto com o Tito Guedes também é os shows históricos nacionais e Cassieller no Rock in Rio aquele a gente já botou e tem que mais que tem do Rock in Rio assim que você nacionais Rock in Rio a gente só selecionou esse porque é muito show assim é tem muito show que não existe registro por exemplo pra MPB é mais tradicional Tambores de Minas Milton Nascimento ah isso aqui não deve ter porque não tem lugar nenhum né Fantástico Noite do Norte do Caetano Veloso esse não tem deixa eu ver eu sei que eles estão com catálogos gigantes pô o Engenheiros que a gente ama eu tava assistindo outro dia o que que tem do Engenheiros tem do Engenheiros tem lá Ira e o Traje no Rock in Rio é tem Ira e o Traje eu sei que Ira e o Traje no Rock in Rio você viu ali na no Home né aham tem esse bolero de Alcione que é muito bom esse deusa Soares é muito legal pô Chico Buarque Caravanas Gal Costa pô eu tô escutando Gal Costa esse da Bethânia é lindo o Lino Sexy Brutal do Lobão esse Hamilton de Holanda é lindo cara esse Erasmão aqui eu adoro muito bom vejo direto o Zeca Pagodinho com a Bethânia aliás que dupla inusitada e um show maravilhoso tem o nosso querido Humberto Humberto ó Revaldo dos Dantes que eu tava falando dos 30 anos é esse show e ó que legal que eu acho bacana mesmo que é assim ó tem aqui músicos que tocaram então tem o isso é muito bom eu sinto muita falta de ficha técnica e eles estão atrás de várias evoluções ainda na plataforma que é super nova de você poder clicar nos músicos e cair na página dos músicos então assim eu acho que o último disco do Caetano Melco que eu não fiz resenha porque eu não tinha ficha técnica Mauro Ferreira veio aqui e falou que é uma luta pra convencer a imprensa de mandar pra ele as fichas técnicas é muito complicado isso é muito louco às vezes você recebe um release com texto bonito tudo mas não tem as informações técnicas que você quer saber o Thiago York tinha lançado um disco sem a ficha técnica que saiu agora aí eu liguei pro Taran e falei Taran o Mauro Ferreira tá dizendo aqui que não tem ficha técnica ele quer saber quem tocou quem gravou e o Mauro faz resenhas bem detalhadas muito, muito não, uma vez eu tava o Carlos Trilha tava fazendo um show com a Marina aí eu mandei a mensagem pro Trilha eu falei cara, que foda você tá com a Marina tem tudo a ver o Renato Russo ia ficar feliz de ver você trabalhando com a Marina ele falou pô, mas o último EP dela eu já gravei eu falei cara, eu já escutei o último EP dela mil vezes e não sabia onde é que tá que você participou porque não tem não sai o físico não tem ficha técnica né e o CD do Caetano meu corpo um amigo meu fez a bondade de me trazer de Portugal porque também não existe no Brasil nem o do Caetano e nem o da Marisa muito esse baixotinho arrependo de ter vendido poxa querido pô, muito obrigado foi ótimo a gente tinha um horário pra terminar senão acho que a gente ia ficar 5 horas porque esse papo é muito bom e ó, a casa tá aberta pra ti aqui você sabe disso porque se precisar aqui a gente é quase vizinho eu tô devendo a visita à tua casa que a gente combinou de eu ir mas aí teve pandemia né vem cá jogo do Flamengo agora vai demorar pra ter você vai assistir aonde a final do Mundial? ah, podemos combinar né pô, acho que pode ser legal a última vez foi triste foi quase, né você quase errou jogou bem mas vamos marcar de se ver mais mas a última vez eu não tava com esperança não agora eu tô eu também irmão, muito obrigado foi muito bom saúde pra ti pra você também tudo de bom na tua vida pessoal no canal no teus livros gosto muito de você obrigado também eu tô curioso pra ver o papo no ar vai no ar agora essa semana já vai tá? é rápido, né? rápido papo gente, eu amei amei, amei, amei a gente se vê no próximo vídeo valeu tchau 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 tchau